Olá, muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vou pedir para vocês me darem boa noite aqui no chat, para eu saber que vocês estão me ouvindo bem. Esse é o primeiro dia do nosso workshop Experimente a Técnica de Match Paint, uma iniciativa da EBAC. Deu eco aqui no meu som, né? Vou pedir para vocês me falarem, então, aqui no chat, se vocês estão me ouvindo bem, de que cidade e estado vocês estão falando. Então, esse é o primeiro dia do nosso workshop Experimente a Técnica de Match Paint em três dias. Eu sou a Fernanda Tonoli e eu vou ficar em contato com vocês aqui pelo chat, tá? Durante todos esses dias, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu vou conversar com vocês por aqui, tirar dúvidas, recolher algumas perguntas e comentários, vou trazendo aqui para o nosso professor convidado, tá? Deixa eu ver se as respostas de vocês já estão chegando aqui para mim. Boa noite. Espero que seja ao vivo. O Daniel falou. O Romulo perguntou se vai ficar gravada a live. Vai sim, Romulo. Daqui a pouco eu coloco, tá? O link aqui para vocês. Boa noite, boa noite. Todo mundo falando boa noite aqui, mas será que vocês falaram antes de eu perguntar se estavam me ouvindo? Vamos ver. Deixa eu ver, porque tem um delayzinho aqui, gente. Então, eu demoro um pouquinho para receber as respostas de vocês, tá? Vamos ver. O estado, a cidade e o estado que vocês estão falando. Que aí eu vou saber se vocês estão me ouvindo. Olá, olá. Todo mundo falando boa noite aqui, mas será que vocês falaram antes de eu perguntar se estavam me ouvindo? Boa noite, Gabriel. E aí? Olá, olá. Tudo bem? Bom, vou passando aqui mais um pouquinho, aguardando vocês conversarem aqui comigo, para eu saber se vocês estão me ouvindo bem. Na semana passada, a gente teve aqui uma maratona, que a gente chama de luz, câmera e ação, falando um pouquinho das etapas de um filme, as principais etapas de um filme. Então, abrimos aí nossa maratona falando de briefing, depois de briefing e filmagem, depois no outro dia tivemos edição. E no último dia, falamos bastante de efeitos visuais 3D. E aí? Será que vocês estão me ouvindo? Ninguém aqui escreveu cidade e estado no chat ainda? Oi, oi. Opa! E aí? Cadê vocês, gente? Vamos ver. Boa! A última resposta que eu tive aqui foi do Gabriel Regis. Boa noite. Eita! Será que vocês não estão me ouvindo? Eu estou me vendo aqui no slide, aqui no vídeo. Será que o meu chat aqui não está funcionando? Oi, oi, oi. Oi, oi. Bom, gente, vou seguindo então aqui no meu roteirinho e estou de olho aqui no chat. Vejo se vocês estão me ouvindo, tá? Bom, vamos lá, gente. A IBAC é uma escola de arte e tecnologia que oferece os cursos online de iniciação, especialização nos formatos presencial, online ou híbrido. O grande diferencial da IBAC é que não vendemos somente cursos. Nós acompanhamos vocês na busca pelos seus sonhos com um time de professores de altíssima qualidade, que desenvolvem cursos com conteúdo aprofundado totalmente focados na prática. A cada módulo você tem o acompanhamento individualizado dos nossos tutores que te ajudam a melhorar cada exercício. E vou voltar aqui para o chat, ver se alguém está falando comigo. Vamos ver. O último comentário que eu tenho aqui é do Gabriel. Eita, gente, isso nunca aconteceu comigo aqui. Tentando aqui descobrir meus probleminhas técnicos, já peço desculpa aqui de antemão. Eu acredito que eu estou ao vivo, mas eu devo estar com algum problema com o meu chat. Ué? Eita. Olha, eu perguntei aqui para uma amiga aqui, se eu estou ao vivo, ela disse que eu estou. Então, eu vou seguindo aqui, tá bom? Vou ver se meu problema aqui com o chat resolve, para eu poder ver as mensagens de vocês aqui daqui a pouco. Bom, gente. Então, sobre a IBAC, né? Eu estava falando para vocês. Nós temos mais de 40 empresas parceiras que nos oferecem cases reais para os exercícios finais dos cursos. Apresenteiam nossos alunos com licenças de uso de software e nos ajudam no desenvolvimento de nossas aulas. O workshop de hoje, ele está relacionado ao nosso curso online Match Painting para Cinema, Publicidade e Games, que é pensado para quem quer trabalhar com arte, criando cenas e cenários impressionantes em ambientes digitais. O curso ajuda você a encontrar uma vaga no audiovisual ou a conquistar novas oportunidades na pós-produção de filmes, séries e games. Bom, eu imagino que se você está aqui no evento, você tem total interesse nessa profissão, né? Então, eu te pergunto. Você sabe quais são as principais habilidades que a gente tem que desenvolver para se dar bem nessa profissão? Eu listei algumas aqui, depois a gente pode checar com o nosso convidado se é isso mesmo. Bom, vamos lá. O Match Painter, ele é um profissional que precisa ter muito conhecimento de artes visuais, saber trabalhar com perspectiva, iluminação, cores e também manjar muito de 3D. Mais tarde, a gente vai falar um pouco mais, tá? Dessas qualidades todas aí, inclusive com ele. E eu tenho dicas de como planejar uma super carreira, tá bom? Bom, antes de chamar nosso convidado aqui, eu queria saber um pouquinho mais de vocês aqui. Queria saber se vocês já trabalham com o Match Painting. Queria pedir para vocês digitarem um para mim no chat. Eu quero... vou ver se daí ele volta a funcionar aqui, porque eu ainda não estou conseguindo ver nenhuma mensagem com nome de cidade e de estado. Por isso que eu estou achando muito estranho, que vocês devem ter respondido isso para mim, né? Deixa eu abrir. Se por acaso entrou agora. Estou tentando no computador e no celular, mas já vou pedindo para vocês digitarem. Um, se vocês trabalham com o Match Painting já. Dois, se vocês trabalham com pós-produção, mas ainda não com o Match Painting. Três, se vocês querem começar a trabalhar com audiovisual. Ou quatro, se estão buscando informações sobre o tema para se decidir por uma nova carreira. Se nenhuma dessas opções contempla a sua história, escreve para a gente um pouquinho sobre você no chat, tá bom? Podem ir escrevendo aí, que eu vou tentar descobrir aqui o que está acontecendo com o meu chat. Eita, olha lá, o chat dos meus colegas também está parado, gente. Estamos realmente com um problema no chat. Então, eu vou seguindo, tá bom? Mas depois eu vou querer saber tudo isso, se a gente conseguir resolver essa questão do chat aqui. Vou querer saber o tudinho aí de vocês. Bom, vamos lá. Quem participa aqui, desse evento aqui hoje, nesses três dias aqui com a gente, vai ter uma série de vantagens. Então, um, um desconto especial no nosso curso de Match Painting. Eu vou dar mais detalhes depois para vocês. Um curso bônus incrível para te ajudar a se especializar na manipulação de imagens. Uma licença gratuita de um software imprescindível para pós-produção. Um brinde maravilhoso. Um presente especial apenas para quem ficar com a gente até o final, no terceiro dia de workshop, tá bom? E certificado de participação. Já, já vou dar mais detalhes sobre tudo isso. Também vou te contar como o Queibá que te ajuda a conseguir seu próximo emprego. Caso você tenha que sair mais cedo hoje, já clica no botão que aparece debaixo da nossa tela aí. Garante seu desconto, porque ele é exclusivo para os participantes do workshop, tá bom? A gente também oferece para você certificado EBAC com as informações desse workshop e bolsa de 100% para estudar Match Painting com EBAC. É, gente, quem está participando do workshop tem direito, tá, a um certificado e pode concorrer a essa bolsa. Para ganhar o certificado, basta preencher e enviar um formulário que eu vou colocar no chat amanhã, tá? Hoje, não precisam se preocupar com isso, só estou avisando para vocês saberem, tá bom? Eu só vou colocar o formulário no chat amanhã. Amanhã vocês vão preencher esse formulário com os dados para o certificado. Com esse mesmo formulário que vocês vão preencher para o certificado, vocês vão concorrer a uma bolsa integral no curso de Match Painting para cinema, publicidade e games, tá? Esse curso que eu vou apresentar para vocês hoje. Então, se curtiram essa ideia aí, amanhã, prestem atenção nesse momento do formulário e caprichem ali na última resposta. A gente divulga o nome do ganhador da bolsa na sexta-feira, tá bom? Bom, gente, vamos lá. O workshop aqui desses três dias será com o Rafael Falcone. O Rafael é artista digital com formação em design gráfico pelo UFRJ. Trabalha com concept art, match painting e pós-produção. É freelancer parceiro de premiados estúdios, fotógrafos e agências. Com mais de 10 anos de experiência profissional, o Rafael começou como estudante de belas artes, designer e ilustrador. Já passou pela área de efeitos visuais na TV Globo e na Platinum FMD, que é um estúdio de fotomanipulação digital. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui da nossa dinâmica nesses três dias. Então, vamos lá. Hoje, a gente vai falar um pouquinho, ele vai falar com vocês de técnicas de match painting, processo de criação de um cenário, câmera, luz e cor. Trocando céu, fundo e meio plano de uma foto. Amanhã, estudo de pincéis, texturas e processo de pintura. Criação de uma blocagem utilizando o photobashing. Manipulação fotográfica, match color e ajustes diversos. O que acontece na segunda aula? Na segunda aula, ele propõe um exercício para vocês desenvolverem para o terceiro dia. Então, amanhã, nesse link, que vai ser tanto para o certificado de participação, quanto para concorrer à bolsa, vocês também vão enviar uma atividade prática, tá? Que ele vai dar as instruções amanhã, no fim da aula de amanhã. Bom, no terceiro dia, ele vai fazer uma devolutiva aí dos exercícios enviados, vai fazer uma, vai dar um feedback geral dos exercícios, vai escolher alguns deles aí para dar um feedback mais detalhado, tá bom? E em todos os dias, vocês vão ter o momento aí, a chance de tirarem as dúvidas de vocês, torcendo muito aqui para esse chat voltar a funcionar, que é muito esquisito não ter vocês online aqui com a gente, gente. Bom, vamos lá. Opa! Estão prontos aí para o início da aula? Escapou um slide, que não era para escapar. Vou chamar aqui, então, nosso convidado, Rafael, seja bem-vindo. Pode vir aqui comigo. Olá, tudo bom? Tudo bem? Está ouvindo, Fernanda? Beleza? Estou ouvindo. Beleza, e você? Tudo bem, tranquilo. Só falta o chat, também estou bugado aqui. Estou apertando F5 toda hora para ver se volta. Ah, então, você também não está vendo, né? Que estranho. Então, e os meus colegas, que também usam a mesma plataforma, que parece que também estão assim. Então, estou achando que é um problema geral aqui. Tranquilo, vamos meter bronca, então, e depois que voltar, voltou. Isso aí. Pode ser? Eles estão nos assistindo, tá? Porque meus colegas falaram que a gente está ao vivo. Então, vamos lá. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui de novo. Prazer é meu. Não sei se as pessoas aqui já assistiram, mas o Rafael já esteve aqui com a gente em o Web, naqueles encontros pontuais. E é um prazer enorme ter aqui, super fera aqui, dividindo tanto conhecimento aqui com a gente. Obrigado. Então, Rafael, fica à vontade, tá bom? Divirta-se. Eu vou torcer aqui para o chat voltar a funcionar e vou trazendo aqui as perguntas deles, tá? Para você aí, conforme você for avançando aí, nossa. Show de bola. Obrigado pela oportunidade de novo. Espero que o pessoal aproveite e dê uma olhada. Tenho certeza que vai fazer uma grande diferença para a formação deles, né? E para vocês participarem os três dias, porque vai ter muita coisa. Não deixa para assistir depois, porque vai perder o timing. E esse negócio de deixar para depois, eu sei muito bem como é que é. Se chama procrastinação, vocês acabam não fazendo. Então, minha sugestão é... Desliga o telefone, foca no momento. Vai anotando o que vocês acharam interessante para fazer as perguntas. Participa mesmo para concorrer à Bolsa, quem tiver interesse. Quem quiser pagar, paga. Né? Quem não quiser, concorre à Bolsa. E eu estou aqui para ajudar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode soltar. Se der para responder na hora, eu respondo. Senão, eu aguardo mais para frente para poder focar na minha explicação no momento, né? E a gente tem no finalzinho lá, a parte de perguntas e respostas. Então, vou partir aqui para a minha apresentação. Obrigado, Fernanda, de novo. Imagina. Então, Rafael... A gente estava até falando, né? É só falar para eles. A gente estava até falando um pouquinho antes aqui. Gente, a gente conversou aqui. Talvez seja mais legal vocês focarem em observar o Rafael hoje. Aproveitar que ele está aqui. E observar o que ele está fazendo, né? Para pensar nas dúvidas que vocês têm. E, de repente, tentar fazer mesmo amanhã, no momento da atividade. Né, Rafael? Porque aí eles conseguem te aproveitar melhor aqui, né? Sim. É uma coisa que eu ia te falar. No seu roteiro agora, você disse que eu ia propor no segundo dia. Mas a gente estava conversando se, de repente, eu conseguia propor o exercício hoje. Que eles iam ter mais tempo para fazer. Né? Se der para eu já fazer uma propostazinha hoje, eles podem começar a blocar. Né? Amanhã de dia. O exercício. E aí eu faço a avaliação no terceiro. Mas aí eles ganhariam dois dias, né? Em vez de só um. Tá bom. Pode ser. Eu... Tá. Eu ainda não preparei o formulário. Aquele formulário. Porque, né? Eu estava aqui programada para colocar ele amanhã. Mas não tem problema. Você dá as instruções, tá? O pessoal aí anota. Eu coloco as instruções também ali na descrição ali do vídeo. Para o pessoal poder ver depois. E amanhã eu solto o formulário aqui, reforçando as inscrições. Mas aí eles ganham um primeiro tempo aí de pesquisa, né? Como você está falando. Sim. Eu já até montei essa pastinha, né? Essa que é a ideia. De repente usar as fotos que eu já selecionei para ter um tema específico. E aí eles já ficam limitados àquela pré-seleção. Ou partem daquilo, né? Depende de cada um. Tá bom. Beleza? Legal. Vamos nessa. Então tá bom. Vou compartilhar a tela aqui, tá? Vai lá. Manda abraço. Então vamos nessa. Me diz se está aparecendo aí, por favor. Peraí. Está carregando. Estou com os slides aqui. Pronto. Apareceu. Foi? Foi. Beleza. Então, gente, eu estou há cinco anos de frila. Como a Fernanda já me apresentou, já me poupou às vezes meia hora que eu fico me apresentando. Ela já fez o resumão. Eu selecionei aqui vários estudos que eu já fiz parceria ao longo dos anos, clientes e tal. Eu sempre fui aquele cara escondidão, low profile, tranquilo, né? Beleza. Mas dessa vez eu quis selecionar os meus prêmios, digamos, né? Os estudos que eu... Vários deles eu sonhei em trabalhar. Alguns que eu sonhei em trabalhar, nunca trabalhei. Mas eu trabalhei com outros que eu nem conhecia. Então, às vezes a gente toma decisões em um certo momento, como vocês estão tomando hoje, né? De estarem aqui. E isso, lá na frente, vai se desmembrar em bons frutos. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é ter confiança em vocês mesmos e nas pessoas que estão com vocês, nos professores, nos mentores. Tem muito material disponível na internet, com a EBAC, com os parceiros de vocês de trabalho. Enfim, conhecimento está aí em tudo que é lugar, mas existem aqueles que estão com mais bagagem, né? Então, tem gente que está atuante, que pode ajudar. Espero que eu possa ajudar durante esses três dias da melhor forma, tá? Então, eu vou resumir um pouquinho aqui minha trajetória, de forma visual, eu comecei, eu fiz design gráfico, né? Como a Fernanda falou. E o meu primeiro grande trabalho foi na Globo, durante quatro anos, como artista generalista lá dentro. Mas eu comecei a focar em match painting já para o final da minha experiência, porque eu percebi que é o que eu fazia de melhor. Então, eu já fazia animação tradicional, tracking de câmera, 3D, todas as etapas. Eu peguei um conhecimento amplo, porém, eu não era muito bom em nada, né? Talvez mais na parte de match painting. Eu era bom em tudo, mas não era expert em nada. Então, eu preferi focar nessa parte de cenários, que eu senti que eu dominava com mais facilidade. A questão de personagem, o 3D em si, eu tenho um conhecimento, mas eu acabei não explorando tanto, né? Para ser um cara, assim, de environment, que pudesse fazer todos os cenários em 3D. Alguns eu fiz, outros não, mas foi uma boa experiência para eu ter uma visão geral da carreira. E aí, eu vou deixar alguns exemplos aqui de match painting, por exemplo, para vocês entenderem até onde a gente consegue chegar e a gama de variedade de cenas é enorme, né? Por exemplo, essa aqui seria uma reconstrução histórica de Ilhéus, que eu fiz na época da Globo. Então, a partir de uma foto em preto e branco, tá? Só que não foi um trabalho que eu fiz sozinho. Teve uma equipe de cenografia e fotografia que foram clicar todas essas bases lá em locação e depois eles usaram isso como textura para mapear todos os prédios. Então, todos esses prédios que vocês estão vendo dessa cidade, eles foram previamente feitos no 3D usando texturas de fotos de um fotógrafo, o João, meu amigo, que foi para Ilhéus fotografar. Então, ele tirou foto de várias fachadas. E aí, a gente teve que tentar encaixar isso, né? Uma trabalheira danada. Foi mais de um mês para fazer essas imagens e elas funcionam como... É quase um clique de olhar, assim. Passa, bate um segundo na tela, dois e já corta, né? É só para... É o que chama de establishing shot, né? São aquelas cenas para mostrar para você onde a gente está e qual é a hora do dia. Então, tem uma passagem de tempo. Você... Aqui, no caso, eu fiz duas cenas a partir da mesma, tá vendo? Então, tudo isso aqui foi feito no Photoshop com 3D e depois passado para a composição para fazer a animação da água, aves voando, nuvens mexendo, janelinhas, às vezes, acendem uma ou outra e pessoas andando na rua. Tem toda uma ambientação também no 3D, né? Mas a base disso tudo vem do Photoshop e de fotografias. Então, tem uma questão de manipulação fotográfica aliada a uma pintura realista, digamos assim. O termo matte painting, ele é muito amplo para a gente conseguir explicar em português, digamos assim. Mas ele vem lá do cinema, daquelas pinturas foscas em vidro, quando você não tinha computador. Então, os pintores antigamente tinham que fazer essas pinturas dos cenários, né? Que a gente não conseguia fotografar. Eles faziam como extensão de cenário, né? Então, você, às vezes, conseguia filmar só um setzinho e pintava-se o resto. Hoje é a mesma coisa, só que já está num nível assim, por exemplo, no Vida de Pi ou no Avatar, você tem mais da metade do filme computação gráfica. De repente, até nesse caso, seria 90% seria computação gráfica, né? E 10% live action. Então, a técnica já está, assim, chegou num ponto que a arte invisível, né? Do match painting, já está presente em tanta área, como você mesmo falou, né? O curso de vocês tem game, publicidade e filmes, né? Ou seja, estou mostrando o exemplo da TV, né? Que também está como se fosse um filme. A produção de Netflix, enfim. A Globo também seria um grande exemplo de muitas produções com composições, né? E aí, aqui, um exemplo de uma extensão de cenário. Eu vou tentar ser um pouquinho mais ágil aqui para conseguir botar a mão na massa depois. Esse, gente, é um exemplo de extensão de cenário, tá? Isso aqui foi gravado em locação e esse aqui é o resultado final com a composição. Com os papeizinhos animados, bandeiras e pessoas nas varandas, isso tudo foi feito na composição. Não é o trabalho do match painter, normalmente, tá, gente? O trabalho do match painter é fazer a pintura dessa extensão de cenário, entregar isso em layers para a composição. Então, tem toda uma questão técnica também de interação entre os softwares. Por exemplo, usar o Photoshop para conseguir enviar esse material para o Nuke ou para o Flame, enfim, ou para o software de composição que estiver em uso. No caso de projeções de câmera, né? Se a gente tem movimento na cena, você vai precisar de projetar essas texturas, né? Plano a plano. Então, eu vou mostrar tudo isso para vocês aos pouquinhos, tá? Ao longo dos dias. Hoje, eu estou fazendo só uma visão geral, assim, do que eu já fiz e para vocês terem uma ideia. Quem não tem, né? Então, tem gente que aí, com certeza, já sabe e que está louco para ver um pouco mais de detalhe, mas em breve. Em breve, eu vou conseguir refinar mais. Esse é um exemplo muito legal de como que você, às vezes, não tem nada de base, né? Para o resultado final. Então, eu tive que... E aí, na introdução que você passou, né? Das ferramentas de matte painting para igualar câmera, luz, cor. Vem desse plate original. Vem da filmagem original. Qual que é a nossa referência? É isso aqui. Então, a altura de câmera. A linha do horizonte está aqui embaixo. Nesse caso. Aqui, eu confesso até que roubei no jogo para caramba. Eu nem gostei muito de ter feito isso, mas eles quiseram dar essa impressão de uma subidinha, né? Então, aqui é um pouco fake. A gente acha que a linha do horizonte está aqui em cima, né? Mas isso aqui parece uma subida. Então, é como se o horizonte estivesse mais aqui embaixo. É difícil de ver, né? Porque o croma está tampando o cenário. Então, nesse caso, não tem tanta referência assim para trabalhar. Nem de perspectiva. Nem de... Enfim, luz está difusa, né? Já é a nossa primeira... A nossa primeira orientação. Então, uma luz de um clima nublado. Eu não poderia ter um sol muito forte aqui, porque não ia ter nenhum casamento com a luz do estúdio. Então, tudo isso tem a ver com o realismo, né? Você saber igualar a luz, direção do sol, obviamente, né? Perspectiva e a questão de cor. Então, basicamente, seria isso. E, obviamente, fazer uma cena dentro do roteiro e que fique interessante visualmente. A gente tem que conseguir combinar todas essas questões. Aqui eu vou dar um exemplo de concept, matte painting e retoque para fotográfico, né? Que eu fazia na época da Platinum. E ainda sou parceiro deles. Então, assim, aplicações de matte painting na publicidade seriam essas, tá? Falando publicidade, impresso, tá? Steel image. Nesse caso, não teve movimento. O layout... Aqui eu não tenho layout, mas esse foi um concept que eu desenvolvi com o estúdio antes de tirarem a foto. Então, quando eles foram tirar a foto, eu já tinha feito essa base e esse concept. Então, eu peguei o meu matte painting do fundo, pintei ele para dar um aspecto de... Eu fiz o caminho que eu estou fazendo hoje com vocês. Eu não vou falar de matte painting hoje e amanhã eu vou falar mais do concept na prática, né? Que é até um processo que, às vezes, eu faço. Oi? Não, falei legal porque... Ah, tá. Às vezes, né? A gente... Eu vejo muito matte painting que é concept artist, né, Rafael? E vice-versa, porque você acha que acaba... Acaba despertando mesmo o interesse por esse trânsito? Não, é porque hoje... Aí que tá, né? Sim, essa é aquela pergunta capciosa, né? O próprio termo, a parte de concept, eu acho que é muito mais ampla do que a do matte painting em si. Matte painting, você tem ele transitando em várias áreas, concept também, mas dentro de concept, tem muito mais área. Você pode, por exemplo, pra conceituar um filme, você tem que conceituar tudo. Você tem que conceituar o carro, o cenário, a vestimenta das pessoas, que tipo de luz vai ser. Então, tem... O concept artist, ele vai se desmembrando em várias outras áreas, né? Mas o matte painting se limita mais a cenário. Você não vai ter o matte painter fazendo personagem. Então, o que eu tô tentando mostrar é o concept ligado ao matte painting. é como se fosse a pré-produção da parte de matte painting em si, porque alguém tem que conceituar o cenário realista. Geralmente, quem pode conceituar isso nessa etapa é o próprio matte painter, que já tem aquelas habilidades de pintura, de conceituação. Então, a gente, dependendo do projeto, consegue ser um generalistazinho ali que faz as duas coisas. Tanto a pintura quanto a manipulação fotográfica mais realista, né? E o 3D. Então, você pega, às vezes, o pacote inteiro. No meu caso, eu já não tô mais fazendo 3D pessoalmente, mas eu terceirizo essa parte. Eu funciono mais como um diretor de arte que finaliza no Photoshop, mais ou menos. Eu tô nessa nessa vertente, digamos assim. Mas eu não comecei assim, né? E eu não recomendo também que o pessoal que tá começando fique só no Photoshop. Mas hoje, eu prefiro ficar. Porque lá fora do Brasil, a gente tem esse desmembramento de um diretor de arte, um production designer, seria o termo bom, que consegue fazer essas imagens super realistas porque tem prazo pra fazer. Então, por exemplo, um diretor de arte de um filme, ele tem tempo, muitas vezes, pra conseguir conceituar o visual, né? O que seria o desenvolvimento visual de uma cena. E aí, ele acaba fazendo um match paint mesmo. Ele tem tempo e faz super real. Mas no prazo curto, né? De uma produção, muitas vezes, o concept vai ficar assim. E aí, você já parte direto pra foto. Não dá pra fazer o concept com esse mesmo refinamento do match painting final, né? Mas nesse caso, eu consegui porque foram poucas bases. E a ideia já tava bem estabelecida, não era uma cena tão complexa de fazer. Então, vai de caso a caso. Nesse caso, deu certo. E a foto saiu muito bonita porque o planejamento também ajudou e o fotógrafo, obviamente, também soube trabalhar muito bem. Então, tudo funcionou bem, né? E aí, esse é um exemplo muito bom. Aqui, eu vou falar rapidinho pra vocês, gente, de como é importante vocês terem projetos pessoais. Provavelmente, a maioria de vocês estão começando. Eu sei que alguns não estão. Alguns vieram pra aprender mais ou pra, às vezes, mudar de área. Então, se tem uma certa curiosidade, né? É sempre bom ter a mente aberta, humildade, né? E entender que é só a produtividade de vocês que vai trazer o sucesso que vocês querem. Então, eu nunca paro de fazer projeto pessoal. Eu fico até nervoso quando tem muito trabalho e não consigo parar pra desenhar ou produzir alguma coisa minha. Porque eu sei que isso faz parte do meu gosto pela arte, né? E eu tenho certeza que vai atraindo, né? O que você faz atrai o que vão te pagar pra fazer. Então, esse é o tipo de trabalho que eu faço pra mim e tem sido hoje o foco que os clientes me pedem também. Então, eu consegui chegar no ponto que eu tenho tido projetos pagos que me trazem satisfação pessoal. Porque eu tenho essa prática, né? De estar sempre produzindo e aí fui filtrando isso ao longo dos anos. Mas, às vezes, demora. Então, lembrem-se sempre disso. Aqui eu vou dar um exemplo rápido de um antes e depois. Isso aqui foi um trabalho pessoal, né? que me trouxe também bastante coisa boa na época. Eu peguei essa base, que seria ali o plate, né? Como se fosse a filmagem. E fiz, troquei o cenário quase inteiro, né? Mantive só a cachoeira original e a luz da cena como inspiração. De resto, eu pensei, ah, vou mudar esse negócio todo, vou fazer uma... Então, seria assim, não é o exercício que eu vou passar pra vocês em dois, três dias, né? Óbvio. Mas é pra vocês entenderem que não tem limite, né? E muitas vezes o cliente vai te pedir uma... Vai te mandar um layout, né? Um conceito ou uma referência como essa que eu tô mostrando e vai te dar isso aqui pra começar. Então, é o tipo de coisa que acontece, né? Acontece esse tipo de projeto assim que você olha quando tá começando e fala, caraca, impossível. E aí, às vezes, desiste, mas se você seguir etapa por etapa é fácil. É só uma questão de simplificar o processo. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Essa montanhazinha é de uma foto. Esses balões, cada balão tem a luz certinha já. Cada balão é de uma fotinha diferente. O céu tem a luz certa e o ângulo certo. Então, se vocês seguirem a pesquisa dos assets correta com noções de perspectiva, iluminação, altura, né? de câmera, tudo tem que encaixar. Então, se vocês já começarem o projeto sabendo esses conceitos, né? Através dos estudos que vocês estão tendo agora aqui, a vida de vocês vai ficar mais fácil. Vocês não vão bater cabeça e precisar ficar, às vezes, uma semana na imagem pra saber se ela vai funcionar. Mas não tem problema também. No início, a gente fica. Eu ficava, às vezes, um mês pra fazer uma imagem dessa. Hoje, eu consigo fazer em uma semana. Então, é um perrengue, mas às vezes, você divide o trabalho. Passei a aprender também a dividir o trabalho. Então, é possível chegar em cenas complexas e, às vezes, cenas simples também, né? Em resultados maneiros. Essa foi a capa do material de divulgação da Vila Viking. Tá? Que vocês podem ver o resultado final aqui, ó. Ou antes e depois da Vila. E esse trabalho foi um contest que eu participei. na época, tinha um fórum de match painting chamado matchpainting.org, se eu não me engano. Não, desculpa. Essa ideia é do CG Society, que eu acho que acabou. Era um fórum um dos poucos que tinham, né? Hoje em dia tem... Não tem tantos, né? Mas tem mais opção. Tem ArtStation, tem o matchpainting.com, enfim. Tem locais com contests, né? E esses contests são incríveis, porque tem muita gente boa participando. e geralmente você recebe a mesma imagem pra começar e acaba que todo mundo fica com imagem parecida no final, né? Mas só pra vocês terem uma ideia. É, isso aqui foi o que a gente recebeu lá. Essa vilazinha. E o tema era Vila Viking, né? Se vira na pesquisa e faça como se achar melhor. Claro que muitos dos que participaram já tinham uma noção boa, né? E essa imagem eu uso até hoje no portfólio e ela tem sete anos, eu acho que eu fiz. Mais de cinco anos já. Valeu. E funcionou porque eu usei imagens com a luz certa desde o início. Eu não fiz muita gambiarra aqui. Foi um processo inteligente, digamos assim. E eu, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu fazia muita gambiarra. Eu fazia, eu não tinha tanto acesso a banco de imagem, né? Eu não tinha, por exemplo, hoje um stock free, né? Eu tinha que pegar imagens do Google. Então, era terrível, porque é muito difícil de achar a imagem de resolução boa, né? Então, enfim, deixa eu voltar aqui para o... Eu estou tentando explicar as coisas a fundo, né? Mas quero poder abrir o Photoshop em breve. Rafael, sim. Desculpa, posso só falar do chat aqui? Sim. Eu escrevi para eles, mas como eu também não sei, gente, se o que eu escrevi no chat está chegando para vocês, a gente está... Uma pessoa da nossa equipe aqui vai reabrir aqui em alguns minutos para a gente o chat do YouTube, tá? Que geralmente fica fechado. Já reabriu, eba. Então, a gente se comunica pelo chat do YouTube, tá? Aqui. Vocês assistam pelo YouTube hoje e a gente vai se comunicando aqui. Temos chat de volta, eba! Isso aí, pronto. O chat do link que você me mandou não está, né? Não, vou te mandar. Te mando no WhatsApp, para você poder ver lá o link do YouTube. Beleza, já estou aqui com o WhatsApp aberto já. Posso seguir aqui? Pode seguir, Rafael. Obrigada. Não, pode só interromper para ver a parte técnica. Tranquilo. Então, essa cena especificamente, eu vou comentar um pouco agora, mas eu quero entrar em mais detalhes amanhã quando for falar da parte de conceitos, tá? Mas já vou dar uma palhinha agora. Isso aqui foi um projeto que eu recebi esse render, né? Então, normalmente, quando você trabalha com paint overs de concept, né? Para visualizar como é que vai ser uma cena, a equipe de 3D não quer ter que texturizar isso tudo para ver como é que vai ficar. Demora muito. Então, geralmente, você em um dia, dois, você faz uma pintura em cima disso, né? Em baixa resolução, para... testando moods diferentes. Por exemplo, de manhã, de tarde, de noite. Então, isso foi um teste que eu fiz na época e acabou virando portfólio para mim. Então, eu recebi esse 3D e comecei a pintar por cima dele. Opa, peraí. Então, eu fiz essa versão e essa versão aqui de variações de luz, tá? Dia e fim de tarde. E esse aqui foi o resultado final que eu também tive que enviar. No caso, eu levei um mês para fazer isso, né? Esse teste. E acabei fazendo ele em 3D com projeção de câmera. Vou até tocar isso aqui para vocês. Só um instante. Que essa vale a pena mostrar. Breakdowns. Opa, sim. Essa ceninha final aqui. Vou mostrar o making-off disso aqui para vocês. E aí, Máximo, Rafael. Coisa linda. Valeu. Pô, esse eu tenho um orgulho, mas eu tenho uma preguiça de fazer outro igual, porque dá muito trabalho. É muito maneiro, mas dá muito trabalho. Mas é aquela história, né? De vez em quando, pinto uma cena como essa para fazer, e aí, vale a pena, né? O esforço. Mas o dia a dia do artista não é esse. O dia a dia do artista é mais aquelas imagens que eu mostrei para vocês aqui, olha só. Quer ver? Olha o dia a dia. Esse aqui é o dia a dia do artista. Esse, esse. Às vezes, é estender cenário, é transformar de dia para noite uma imagem, fazer, às vezes, uma limpeza. Então, assim, tem o lado de, como é que se diz? Tem aquele lado mais rapidão, né? Da necessidade de tapar buraco. E o lado do glamour, que é você, de vez em quando, conseguir fazer uma cena como essa. Então, às vezes, isso aqui é do meu portfólio, né? Que, com certeza, trouxe bastante coisa maneira para mim, porque eu levei a sério esse projeto e fiz aqui a... É um bom exemplo de como funciona a produção, né? Então, aqui, o preview do 3D, para vocês entenderem, né? Com alfa, que seria ali a nossa máscara. Então, nesse caso, eu só tive essa referência. Eu sabia que aqui ia ter que ter uma árvore, esse bloco que parece de gelo, né? Eram rochas que eu tive que seguir a perspectiva. Então, aqui, basicamente, é linha do horizonte baixa, ou seja, a gente ganha mais espaço de céu. A luz do sol estava vindo da direita, eu já tinha essa indicação aqui. Então, essa sombrinha do prédio, todo esse volume do prédio, eu tive que seguir exatamente igual, tá? Eu não mudei praticamente nada disso aqui. Então, eu já tinha a questão ângulo de câmera, perspectiva, né? Iluminação, tudo já casado, né? Arquitetura, eu tive que pirar um pouco mais no cenário, criar um clima e o estudo de cor. Então, começando pelo céu, em primeiro lugar, a gente pensa no céu e depois vai construindo a cena por planos, né? Esse aqui já é o resultado final. Então, tem elementos em 3D, por exemplo, as árvorezinhas são 3D, esses matinhos têm movimento, eles são 3D também, tem movimento de refração, de transparência, reflexo da água, então 3D mesmo nativo, tem pouca coisa aqui, o resto é projeção de câmera, né? Então, a forma que eu trabalhei no Photoshop, de trás pra frente, tudo separado, facilitou, né? Esse trabalho de projeção de câmera. Então, essa é a vantagem do 3D, né? Você conseguir planejar uma cena do início, te ajuda a ter a perspectiva certa, né? Desde o início do projeto e você consegue fazer movimento de câmera nas cenas, você consegue ter uma base mais fotorrealista, sem depender tanto de foto, tá? Mas tá tudo ligado. Beleza? Rafael, a galera pirando aqui, tá? No chat do YouTube aqui. Ai, que delícia, no chat de volta pra ouvir eles falando com a gente. Não, Tem alguma pergunta aí que vale? Tô vendo aqui as perguntas, se demora eu fico só no chat respondendo perguntas aqui. É, então, tem aqui, o Murilo comentou aqui, então tem que saber muito de manipulação de imagem, muito, né? Total, né? Sim, Match Painting é manipulação de imagem de início, né? É que tem projeto que a gente faz, quer dizer, eu hoje faço menos, né? Mas eu fiz muita coisa em 3D, te ajuda muito a começar. Aí, qual é o problema do 3D? Pra você chegar num resultado muito bom, que às vezes a gente consegue chegar com foto mais rápido, demora. Só que a foto não tem movimento, então você tem que ter as duas coisas, tem que ter o movimento e a base do 3D e o realismo da foto, né? Por isso que a gente trabalha muito com fotorrealismo, né? Daí que vem a questão aí dos Match Paintings realistas, né? Só que Match Painting pode ser também numa pegada mais de pintura, você pode fazer Match Painting pro Estúdio Ghibli pintando o cenário lá do Totoro, vai ser mais ilustração de background do que Match Painting realista, mas não deixa de ser também. um cenário pintado. O Will perguntou se você pintou o castelo. Sim, pintei. Pintou, né? E o Cristiano... Uma forma de pintar usando textura, digamos assim. Tá. E o Cristiano perguntou, Rafa, o que você acha de usar o banco de 3D pronto do Envato Elements pra composição? Boa pergunta. Eu conheci há pouco tempo esse Envato, mas eu já usei tanto pack 3D e pack de foto pro meu trabalho que principalmente se for, por exemplo, se você não tem muita grana pra investir e quer produzir cenas, né, de uma forma um pouco mais ágil, sem ter que modelar tudo, é uma boa, assim, começar de alguma coisa já pré-pronta é maravilhoso. tem muito artista hoje, frila, ganhando dinheiro brabo mesmo com esse tipo de abordagem. Pack de foto, pack 3D e que eles fazem concepts muito maneiros, né, e são artistas já de match paint ou de environment 3D e eles lançam esses bashes de 3D que servem pra, enfim, gente do mundo inteiro, né, você pode fazer um projeto pessoal, você pode fazer pra um projeto pago, né, por exemplo, ruínas em 3D, aí o cara lança um mês um projeto de ruínas, né, no mês que vem ele lança um de ficção científica, o outro ele faz, por exemplo, cidades históricas, em algum momento você consegue ir comprando todo esse conteúdo, você monta a sua própria biblioteca e isso vai te facilitando, né, você fazer projetos diferentes e atender clientes também que tem essa demanda, porque é muito comum de a gente fazer projetos parecidos, né, ao longo da vida. Quantidade de floresta que eu já fiz, castelo de neve, por causa desse daí, esse castelo de neve me trouxe vários projetos de neve que os clientes viram a imagem e eles pensam, pô, ele sabe fazer isso. Então, eu sempre quis fazer de tudo para poder estar com trabalho, né, e me virar como freelancer. Então, essa é uma questão importante também vocês pensarem. Sobre a variedade de trabalhos, né, de gama de estilos visuais diferentes vocês conseguem oferecer e que gostem de fazer também. Sim. Rafa, acho que a última pergunta aqui desse momento, o Nicolas perguntou, como você fez para encontrar o castelo com esse formato? Eu recebi o render 3D dessa cena e eu tive que fazer ela exatamente do ângulo que chegou a mim. Então, não sei se ele viu a minha explicação. Isso foi um teste para eu entrar numa empresa. Não entrei, não passei no teste. então eu tive que seguir exatamente aquele ângulo do 3D, né, mas eu não usei o 3D, eu usei só o preview que o cara me passou, entendeu? O diretor de arte me passou aquela referência ali. E aí eu pintei, pintei por cima, tudo. Eu fui pegando textura por textura e distorcendo, encaixando na perspectiva, fazendo a correção de cor, pintando luz e sombra, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no, na demonstração. Maravilha. Vai lá, manda brasa. Beleza? Então, gente, agora eu estou mostrando um pouquinho, um projeto que eu participei para o Free Fire, aí já é uma aplicação mais voltada para game e filme, né? Ou seja, é um cinematic para game. Então, não foi algo que foi usado diretamente no jogo, mas foi usado para vender o jogo, né? Vender o campeonato, se não me engano. Então, aqui tem aí uma mistura de concept com match painting, né? Isso aqui eu fiz três variações de luz para uma cena específica, né? Então, eu tive que fazer, eu fiz praticamente todos os céus desse cinematic e aqui é um exemplozinho simples de um trabalho que ninguém gosta de fazer, né? Remover fio, mas ele é super necessário, né? Para limpeza de base. Trabalho de match painting e, geralmente, quem faz muito isso é a galera de composição, né? Que tem que fazer limpeza de fio com rotoscopia, geralmente, a gente terceiriza esses serviços, né? Rotoscopia, Rafael, é cortar, né? Quando não está no chroma key, né? É isso? Então, rotoscopia é quando você faz recorte frame a frame. Significa fazer em um quadro, aí você tem que fazer no outro quadro, no outro quadro. Então, você vai recortando ao longo do movimento daquilo, né? Por exemplo, se a câmera estivesse se movendo nessa cena, os fios vão mudar de posição quadro a quadro. Então, você normalmente faz uma máscara que você tem que animar ela de quadro a quadro ou numa sequência grande de quadros, né? Isso daí é como se fosse o stop motion do recorte. Você tem que fazer uma grande quantidade de recorte, de limpezas para manter uma base limpa. Nesse caso, eu só tive que fazer em um frame porque eu queria recortar essa fachadazinha aqui para usar. E ela ficou lá no fundo, ó. Então, foi um trabalho super minucioso, né? Para um resultado que acabou ficando bem escondidinho ali. E aqui o restante foi feito em 3D pela equipe, né? Lá da Vitor Zero. Então, tem outras aplicações aqui do que eu fiz nesse projeto. Às vezes, fica só lá no fundo mesmo o que a gente faz de Matte Paint. Olha só. Aqui foi tudo feito em 3D e o cenário do fundo foi feito no Photoshop. Não fiz nada em 3D aqui e usei pouquíssimas fotos. Aqui não. Esse aqui, eu já vou até tocar o vídeo para vocês verem. Aliás, eu nem mostrei a minha demo reel ainda, né? Bom que eu mostro agora. Aqui, gente, foi a cena final desse Cinematic. Eu fiquei uns 20 dias fazendo essa imagem. Tem o Pão de Açúcar, tem aqui, se não me engano, o Parque Olímpico, que não está nesse local, né? Então, eu tive que recriar o que seria o Rio de Janeiro, mas não existe, né? Então, o Matte Paint, o resumo da ópera é isso. É quando a gente precisa fazer uma coisa que não existe, que é cara demais para ser produzida e você consegue absorver esse dinheiro, né? E esse trabalho. Então, vão te pagar para fazer esse cenário impossível de ser feito, né? E, às vezes, é em prol de um roteiro, né? Então, o diretor queria, ah, vamos fazer o show. Nesse caso, era o show do Alok que ia estar acontecendo aqui. Tinha que sair essas luzes, né? E o Parque Olímpico está aqui, todo mundo do jogo assistindo o show. Então, esse era o conceito na hora, né? E aí, eles pegaram os ícones do Rio de Janeiro. Tem que ter Pão de Açúcar, tem que ter Favela e tem que ser esse céu noturno com lua e tal. Então, tive que fazer a cena já levando tudo isso em consideração. Esse making of, e até hoje, não fiz, tem que fazer, porque essa cena deu tanto trabalho. Tanto trabalho. Eu vou até tocar agora aqui. Deixa eu respirar um pouquinho também enquanto toca-se. Espera aí, só um minutinho. Breakdown. Isso. Não vai dar para ver tudo aqui, mas eu já vou... Esse aqui é o que seria o meu demo reel, né? Atual. Tem trabalho de tudo que é canto aí. Vai ter trabalho de filme, de publicidade, retoque. gostar para você. Tchau. 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 Torcer para não derrubarem meu vídeo por causa da trilha do Foo Fighters. Acabou que eu não deixei essa trilha no resultado final, mas toquei aqui com ela. Eu quis mostrar esse reel porque eu levei acho que uns 5 anos para fazer um novo. E como eu comecei a trabalhar muito para a parte de mídia impressa, misturei vídeo, esse projetinho aqui, por exemplo. Vou tocar de novo só esse iniciozinho para vocês verem como foi usado no do Free Fire. Essa última cena era muito complexa porque tinha o pulo do personagem cortando de uma cena para outra. Então eles tiveram que fazer, isso teve um nível de complexidade maior. Então, gente, deixa eu voltar aqui. Tem alguma outra pergunta aí que você acha que vale a pena? Eu estou quase finalizando a apresentação e vou partir para a demonstração aqui. Espera aí, tem bastante coisa. É porque, como tem um delayzinho, pode ser, né, às vezes até eu pegar a pergunta aqui, talvez eu já tenha até falado. O Matheus perguntou como uma base 3D do Castelo não seria mais rápido texturizar tipo no Substance Painter ao invés de usar o Photoshop? Sim. A questão é que hoje eu não estou mais fazendo nada de textura no 3D. Então eu faço tudo no Photoshop. Mas se tiver alguém para fazer no 3D, 3D, não tem essa. Como ficar melhor é como vai ser feito. Tendo prazo e verba é aquela história. A gente faz qualquer coisa, né? Então, eu vi que fizeram algumas outras perguntas e eu vou acabar respondendo uma vez. Sobre recorte, tá? Alguém perguntou se eu fico preocupado em fazer o recorte perfeito. No início, não. A gente faz a blocagem de recorte o mais rápido possível para aprovar o concept do que seria o concept do Match Painting, né? E uma vez aprovado, aí sim, a primeira coisa que eu faço depois que aprovou é refinar recorte, otimizar arquivo e partir para a parte de tratamento de cor. planejar o arquivo para a projeção de câmera se precisar, né? Então, e detalhe, né? Realismo em cima de realismo. Então, no início é tudo o mais jogado possível. Depois, a gente pensa em refinar. Então, gente, para terminar aqui, eu separei mais alguns exemplos de trabalhos maneiros. Esse aqui foi para o Black Mirror, que quando eu pintou esse projeto, eu pensei, pô, maneiraço, né? Eu vou participar do Black Mirror e tal. Mas foi um trabalho relativamente simples, tá, de fazer. E ficou ali, lá no fundo de uma cena, mas assim, é o que eu falei. Nem todo o trabalho é aquele glamour da cena dos balões com cachoeira para tudo que é lado, né? Muitas vezes, você vai ter que criar uma cidade que foi impossível de ser filmada, né? Então, os caras tinham uma locação que não era ideal e precisava criar na pós. Então, no caso aqui, essa cena, esse foi o plate original, né? Essa foi a referência da filmagem. E a câmera subia, fazia um tilt. O que que eles pediram para eu fazer aqui? Estender esse prédio lá para cima, tirar esse prédio do fundo, essa parte toda aqui de cima dele, botar mais prédios lá no fundo que lembrassem Nova York, tá? E esse outro prédio do canto aqui, se não me engano, eu não fiz nada. É, esse daqui do canto ficou parado. Então, olha só, o antes e depois. E tudo isso está separado. Eu mandei para eles prédio por prédio, andar por andar, para quem fosse fazer a composição projetar essas layers, né? Então, nesse caso, eu fiz só Photoshop também. Eu não usei nada no 3D e aí foi para isso aqui, o resultado final, né? Eu fiz... Essa cena é parecida com aquela do Free Fire. Tem a câmera vindo de baixo e depois aponta para o alto. Tive que fazer em duas partes. Fiz essa fachada como um match painting, né? Em uma etapa para provar e depois fiz esse outro aqui. Mas são os dois para a mesma cena, né? Um é para a parte de baixo e outro para a parte de cima. Incrível. Valeu. Pô, demorou para provar isso aqui, viu? E o resultado final nem foi esse. É, mudou muito. Podem conferir lá. Esse episódio do... Eu até esqueci o nome, mas depois vocês me perguntam lá. Se quiser dar uma de curioso e ver o resultado final. E aí, deixa eu ver aqui, mas o que temos? Para eu também não me perder. Esse é... De repente, hoje eu fico mais no bate-papo mesmo. Esse é um projeto que tem match painting, só que ele é um nível, assim, mais fantástico, né? Mais desprendido de realismo de perspectiva, digamos assim, né? É mais capa de jogo. Então, capa de jogo ou pôster de filme, às vezes você tem aquela... Aquele popurri, né? Uma certa colagem de fotos, seria isso. Não chega a ser manipulação fotográfica realista. É uma colagem. Esse foi o layout inicial que eu já recebi do estúdio e mudou completamente o conceito da cidade do fundo. O que ficou foi mais a perspectiva e os tanques do primeiro plano. Então, esse é o resultado final. Um mês de trabalho. Uau! Dá pra ver que mudou bastante e ficou muito próximo, né? Da referência original. A perspectiva, o design dos tanques, né? Angle e tal. Então, como é que foi esse workflow? É muito bom gosto. É muito refinado isso, Rafael. Tá louco. É. Demais, hein? Uma trabalheira mesmo. Nossa. Esse é aquele projeto que eu sempre quis fazer quando era pequeno, né? Então, também ficou... Que legal. Ficou orgulhoso de conseguir fazer. E aí, o desafio era o seguinte. Conseguir combinar os cenários do jogo dentro de uma mesma imagem. Então, cada projeto tem um desafio, né? Nesse caso aqui, eu fiz em parceria com um amigo os tanques. Ele fez os tanques em 3D. e eu fiz toda a parte de cenário. E a texturização dos tanques também, um refinamento a mais, né? No Photoshop. O primeiro plano também. Então, de 3D aqui são só os tanques. Os splashes de lama são foto. Todas as partes do cenário de fundo, todas não, quase todas são foto. Porque eu usei print screen do jogo pra fazer o concept disso aqui. Os caras do estúdio, né? Eles me mandaram print screens do jogo. Então, eu fiz um concept usando os print screens do jogo que eram em 1080p só. Era Full HD cada um. Então, eram várias telinhas aqui de Full HD. Uma aqui, uma aqui, uma aqui. Pra essa imagem ter a resolução, né? Necessária pro impresso. Eu tive que pesquisar todas essas paisagens em banco e fazer uma manipulação, né? Um match painting. E combinar isso tudo. Então, tem aqui alguns detalhes. Pra ver como que tem resolução, né? detalhe pra caramba. Caramba, gente. E aí, pra não dizer que eu tô mentindo. Incrível! Tá lá na PlayStation Store. Então, galera, essa foi a minha apresentaçãozinha. Já tô aqui, já doido pra abrir esse Photoshop. Seria agora uma boa hora de responder, de repente, alguma pergunta também? Será? Ah, enquanto você vai rejeitando algumas coisas? É, porque eu abri o Photoshop aqui. Só pra não deixar tudo pro final, né? De repente. A gente tá com muitas perguntas. Eu até falo aqui, gente, vamos tentar responder tudo, mas não sei se a gente vai conseguir responder tudo, porque senão você não consegue fazer a demonstração, né, Rafael? Tá. Tem várias perguntas sobre banco de imagens. a gente vai falar depois, né? Você vai dar aula, certo? Isso eu respondo agora, até, porque eu vou falar disso agora, sobre banco. Ah, tá bom. Quer ficar aí falando? Ah, então deixa eu seguir aqui. Já vi que tem algumas perguntas, por exemplo, mesa digitalizadora, eu uso. Eu quase nunca uso mouse, mas se vocês quiserem, eu faço a demonstração aqui só usando mouse agora, porque não vai fazer tanta diferença no início do projeto, tá? Mas pra refinar, sim. Pra refinar, demora muito com mouse, então, pra manipulação de imagem, mouse dá pra fazer, mas pra fazer um design de alguma coisa, ou pintar alguma coisa no mouse, é muito sofrível, né? Mas é possível, eu já conheci pessoas que usavam aquele botãozinho do meio do notebook, que fica ali entre o D e o F, sabe? Já vi gente fazer matte paint usando aquilo, então, não tem desculpa pra não trabalhar. Tem gente que pinta com o pé, então, sendo bem sarcástico agora, né? dá pra fazer, mas vai demorar mais. Então, eu uso a Wacom e de banco de imagem free, eu fiz uma coletânea aqui, vou até abrir pra vocês verem, eu criei aqui um trelo, que vocês vão ter acesso, não sei se hoje ou depois, com o... com imagens do Pexels, olha só, eu separei isso tudo aqui ontem, pra gente pensar em fazer uma cidade, né? Eu, pelo menos, vou fazer. Se vocês vão fazer ou não, não tem problema se não ficar aquela coisa maravilhosa em um dia ou dois dias, tá? O interessante é estudar e tentar escolher bases boas. Então, qual vai ser a minha proposta? Eu já comecei uma, tá? Eu já comecei uma aqui, deixei ela bem zoada, pra vocês verem que o início do processo é caótico mesmo, a gente sempre começa do início, tá? E eu fiz essa... Eu tô planejando, né, essa ideia de uma cidade costeira, também não sei o que vai acontecer com a minha e vou jogar isso no ar pra vocês, tá? Normalmente, a gente precisa conceituar mundos. Às vezes, é um mundo fantasioso, de cenário, que você vai ter que fazer ali aquelas ilhas flutuantes, né, de um avatar. E, às vezes, você vai ter que fazer uma cidade futurista ou uma reconstrução histórica, né? Você não sabe exatamente qual vai ser o teu próximo projeto, tá? Mas a minha proposta hoje é fazer uma cidade costeira. Então, eu separei várias referências de praia, tem bases limpas que vocês podem usar pra construir a cidade de vocês, tem ângulos baixos, por exemplo, tem um ângulo aqui que você tá com a... bem pé no chão mesmo, né? Você tem a linha do horizonte baixa, consegue sentir um pouco mais de céu, então, você traduz um pouco mais de espiritualidade na imagem. outras cenas com clima mais nublado, que não tem luz direta na imagem, combinaria, por exemplo, com essa luz. Essa aqui, por exemplo, é uma... parece Rio de Janeiro, né? Copacabana. Seria uma vista aérea, né, de um fim de tarde, por exemplo, ou de um nascer do sol. E aí, seria uma outra cidade. Então, nessa pastinha que eu separei, já tem várias opções, tá? Essa aqui eu escolhi, por exemplo, de um... parece um forte, né, de beira de praia. E quando eu olho pra essas imagens, o que que eu penso? Isso eu acho que é uma coisa que é muito importante, por isso que eu queria fazer esse bate-bola prático também, né? A gente precisa pesquisar, tá? Ensinar alguém a pesquisar é muito difícil de ver por aí, né? Essa etapa inicial. Geralmente, você vai participar de um trabalho, de um contest, você ou já tem alguma coisa pré-estabelecida, né, pra você, que já foi feita antes, né, um diretor de arte e tal, só que a gente acaba tendo que ser também um diretor de arte quando tá fazendo um match paint ou criando um projeto novo, né? Você tá querendo fazer teu portfólio pra trabalhar. Tá começando agora, como é que você faz? Aí você precisa poupar recursos, né, muitas vezes. Então, eu vou usar o Paxel aqui, eu não tenho assinatura de banco, até hoje eu não tenho. Eu já assinei várias vezes, sob demanda, então assim, já respondendo a pergunta, né? Tem projeto que, aquele do tanque, por exemplo, eu assinei um banco de imagens, assinei o Shutterstock por um mês, 750 imagens eu acho que eu peguei. E baixei a imagem a rodo e fui salvando e eu tenho elas no meu banco de imagem que eu posso usar quando eu precisar também. Então, tem hora que vale a pena pagar, tem hora que dá pra usar só asset free. Tem muita coisa free na internet. Hoje eu não separei os links, mas eu posso mandar pra vocês amanhã ou no terceiro dia algumas coisas que eu sei que são, assim, diamantes, né, de recursos free na internet. Mas já tem coisa muito legal nesse Paxos, no Pixabay, no Unsplash, que alguém comentou aí também. Então, qual que é a ideia dessa montagenzinha que eu vou fazer? Tentar pegar dessas imagens uma base boa que vocês sigam a luz daquela base. Não pira muito na maionese por enquanto, tá? Não façam que nem eu, não. E o resto vocês seguem a partir dessa primeira base, tá? Como se vocês estivessem simulando uma fotografia original. O fotógrafo que clicou aquela base, vocês vão ter que seguir aquilo. Então, isso vocês vão dizer pra vocês mesmos. Qual vocês vão começar, vocês vão trocar o céu, colocar o mar e fazer uma cidade, tá? Do jeito mais simples que vocês puderem usando essas referências. Essa é a minha proposta. Então, tem várias aqui. Essa daqui eu tô namorando ela há um bom tempo já. Então, tem várias bases. Eu vou... Eu não vou mostrar todas uma a uma ali, né? Eu vou só dar uma... Dar uma passeadinha nelas agora. E aí, vou mostrar o iniciozinho, né? De uma blocagem que eu comecei antes. Eu sabia que eu ia falar pra caramba e que eu não ia conseguir blocar tudo de primeira. Então, eu já selecionei algumas que eu vou mostrar pra vocês. Finalmente, né? falar da parte técnica da parada. Que, na realidade, essa parte de como montar as coisas, né? A gente, quando é novo, a gente acha que sabe, né? Então, essa, geralmente, eu comecei mais arrogante do que sou hoje, na real. Oi? Desculpa. Quando eu comecei, eu era mais arrogante. Então, essa que é a ironia. A gente começa achando que já manda muito bem, né? E aí, na realidade, é o contrário, né? A gente tem que começar mais humilde e com mais paciência pra deixar pra ficar nervoso quando for mais velho. Então, primeira coisa, gente. Eu fiz aqui essa blocagenzinha. Vou explicar pra vocês a minha lógica aqui. Deixa eu ver só uma coisa. Então, tá. Olha só. Como é que eu comecei aqui? Eu escolhi essa base. Essa foi a minha base inicial, tá? desse forte. Eu escolhi essa daqui. E aí, eu comecei a jogar outras imagens aqui pro Photoshop pra fazer o brainstorming, né? Pra ter uma... Pra visualizar o que que podia acontecer, digamos assim. Então, eu tava idealizando o projeto, tá? Não tinha escolhido ainda a minha base inicial, tá? Mas eu cheguei à conclusão de que eu posso seguir por essa daqui. Tá? Pro fundo. Eu fiz uma extensãozinha rápida dessa água, tá? Bem ridícula mesmo. Peguei aqui, arrastei. Picotei um pedaço desse e arrastei pro lado. Tá? Então, pra fase de concept, isso daqui funciona. Depois eu teria que clonar isso direito, né? Teria que clonar isso pro lado pra não ficar totalmente esticada a textura. Então, mostrar mais ou menos como que eu fiz, né? Vou refazer aqui o exemplo. É ridículo de fácil no início, tá? Você seleciona com Ctrl J, transforma numa layer nova e eu arrastei isso pra cá, ó. Pra estender a água. Então, é muito rápido no início do projeto, né? Pra você resolver as questões. Não precisa ficar batendo cabeça, clonando tudo bonitinho, né? Porque se eu tivesse que clonar isso certinho, olha só, vou fazer aqui um exemplo. eu teria que vir aqui no Vanishing Point montar a perspectiva da cena, tá? Vou simular aqui mais ou menos como que seria essa perspectiva. Tá difícil de acertar isso aqui. eu teria que clonar isso em perspectiva pra ficar o mais real possível ou trocar o mar. Tá? Vou dar um exemplo. Você marca com o clone stamp aqui um... segurando o alt, né? Marca uma região, opacidade 100% e clona a imagem inteira. Né? Então, só esse processo aqui já é bem mais lento. Você pode aumentar o diâmetro do pincel, só que ele... Você vai ter problema de emenda se você usar o pincel muito grande de início, né? Então, se é pra fazer uma coisa rápida, eu prefiro fazer logo nas coxas e pra estabelecer uma noção geral de imagem e depois eu faço isso direito, né? Então, só pra vocês terem uma ideia de como seria o processo em alta resolução, né? De match painting. Lembrando que normalmente você não vai ter que clonar mar porque o mar em movimento seria filmado ou 3D, né? O match painting não... Pra filme, né? Você não teria o mar como parte do seu trabalho de Photoshop. Teria que ser feito no 3D, né? Ou na composição. Sim? Desculpa. A Andy perguntou o que é blocagem. O Clayton até respondeu aqui pra ela, mas se você puder também só dar uma repassada. O Clayton é parceiro. Ele tá me ajudando a responder, então, pelo jeito. Blocagem é como se fosse a conceituação. É eu pegar essa foto, colocar ela aqui, fazer um recorte simples, jogar um céu ali no fundo e ser o início da blocagem. É o termo aportuguesado de sketch, né? Ou blocking. Que seria usado mesmo na gringa, né? Então, a gente usa esse termo blocagem. Tá. E o Cristiano perguntou se você faz half ou sketch antes de começar a procurar imagem. Às vezes, sim. Depende muito do processo. Ah, bem lembrado. Eu vou mostrar um aqui. Eu não ia mostrar hoje, não, mas já que perguntaram, acho mais rápido, mostra logo. Vou mostrar o exemplo aqui de um processo mais voltado para o concept que eu ia deixar para amanhã, mas como já veio a pergunta, deixa eu achar um que seja interessante aqui. Desde o desenho. Ah, esse daqui. Vamos lá. Esse breakdown foi um dos últimos projetos que eu fiz aqui. Não é um match painting realista, seria mais uma ilustração, tá? Um photobashing da vida. Então, tenho ele aqui o resultado final, vocês vão ver o breakdown. ele passou, ele começou do desenho. Que legal. Então, o resultado final foi, assim, tá realista em termos, né? Ele não é realista e fotorrealista, ele é realista em termos de iluminação, perspectiva, mas o conceito inicial foi o desenho. Eu fiz esse primeiro desenho aqui, ó. Peraí, cadê? Comecei por isso aqui. Não tinha foto nenhuma de início, né? Só que depois que eu fiz o desenho, eu comecei a pesquisar as fotos e readequei, readequei, tá, acho que funcionou isso aí. Eu fui adequando a cena de acordo com o material que eu tinha pesquisado, olha só. Então, você vê que o meu concept inicial, meu sketch, meu half, ele, eu segui ele muito bem do início ao final, até porque eu fiz um curso depois, né? Em cima dessa imagem. Então, eu quis mostrar o processo real de uma conceituação, né, profissional. Porque se você fizer um desenho que não fosse seguir até o final, ele vai ser, você vai ter que fazer vários desenhos pra convencer, né? Um diretor pra provar a melhor opção. Então, normalmente, no match painting é a mesma coisa. A gente acaba tendo que fazer esses thumbnails, esses sketches, né? No início, pra tentar acertar, né, a ideia de uma forma mais rápida possível. Porém, quando você já tá na etapa de match painting, geralmente você já tem um concept pré-estabelecido pra usar de base. Então, não é uma resposta tão rápida de dar. Mas, isso aqui que eu tô fazendo é uma certa blocagem. Então, eu fiz isso aqui nas coxas mesmo, essa aqui foi a primeira blocagem. E isso aqui eu fiz de propósito, ó. Estiquei esse plano aqui pro lado, tá? Então, isso é o que eu vou fazer. Esse é o meu dever de casa. Eu já vou continuar agora. Eu cismei com esse portal aqui. Isso aqui parece um portal, né? Aham. E a minha ideia é fazer o recorte disso aqui decente, estender esse plano pro lado e construir a minha praia, né? A minha cena removendo todas essas pessoas, trocando esse mar, o céu, e integrar com essa outra imagem aqui. Essa é a minha ideia, né? Demais. Então, pra eu fazer isso... É, pois é. Eu já troquei o céu, né? Como tinha prometido lá no nosso... no nosso... metodologia, né? Te falei que ia ser muita coisa, né? Que é... O negócio era tendencioso mesmo a... a dar uma estagnada às vezes. Então, o que que eu já fiz aqui? Eu já tenho o primeiro plano, que seria o meu plate, né? Na verdade, o plate principal seria esse primeiro, né? Normalmente, a gente teria o primeiro plano gravado e o resto seria uma extensão de set, né? Pro match paint em si. Mas, às vezes, tem o contrário. Às vezes, você tem uma filmagenzinha ali, digamos, Game of Thrones. Você tem ali a Daenerys lá na janelinha que a câmera sai da janela e faz um movimento de câmera dando um zoom out que você vai ter que revelar o cenário todo, né? E aí, tem que fazer aquilo em 10K, 15K pra câmera poder aproximar, enfim, fazer em 3D de vez em nunca acontece de ter essas cenas, né? Você tem que fazer uma coisa que o live action vai ficar tão pequenininho, né? Que você vai ter que criar todo o cenário. Então, nesse meu caso aqui, eu tô tentando jogar no fácil, né? Eu vou pegar essa base aqui, tentar fazer uma composição maneira com ela, tá? Então, gente, resumindo aqui, teorias da composição, né? Pra gente conseguir mover. Eu tô tentando seguir uma lei dos terços aqui. Seria bacana, de repente, abaixar minha linha do horizonte um pouco e estender mais o meu canvas. Eu não tô nem usando proporção ainda, tá? De início. Digamos que eu vá trabalhar isso aqui em 16 por 9 pra facilitar a nossa... Mas seria bacana ter isso mais cinemático, né? Mais cinematográfico. De repente, 2 pra 1. A gente consegue ter a cena mais wide. Então, eu vou trabalhar nela mais ou menos assim. Enquanto eu faço esse crop aí, deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Tenho uma pergunta do que é photobashing. Ah, tá. Então, photobashing já é mais um termo de... recente, né? Digamos assim. Que seria blocagem de foto. Resumo, né? Então, o resultado final dessa... Deixa eu ver. Essa imagem não. Deixa eu só mostrar uma aqui que eu considero photobashing. Essa daqui, o resultado dela seria o photobashing. Mas tem muita pintura e desenho envolvida. Tá? Não é só blocagem de foto, né? Mas considera-se também. Então, tá no meio do caminho entre pintura e match painting, tá? O photobashing. Você consegue, de repente, entender melhor. Então, gente, vamos lá. Eu vou dar uma aceleradinha aqui. Ver o que eu consigo. Então, eu... Esse é o céu, tá? Da minha base original, tá? Esse céu mais azulado, sem detalhe de nuvem, sem indicação de luz. Mas ele indica já um mood pra gente. Então, o que eu vou tentar seguir nessa... nessa composição? Essa ideia aqui, né? De que a gente tem um pôr do sol, a luz entra na diagonal da direita pra esquerda. Então, eu separei um outro céu um pouco mais fantástico, né? Pra ver o que que ia acontecer. Ainda acho que ele tá muito laranja. Tá? Mas, assim, vamos ver o que que acontece com isso aqui. Eu vou... Quando eu tô no início do projeto, eu gosto de ter várias opções. E... sempre experimentando, né? Acerta a linha do horizonte primeiro. Então, primeira coisa. Posiciona a linha do horizonte. Posso usar esse daqui de referência. Essa réguazinha do Photoshop, né? Já arrastei ela pra cá. E aí, você constrói a cena em função disso. Tá? Vou tentar explicar um pouquinho agora aqui sobre como achar a câmera no Photoshop. É... Então, como eu tô usando essa foto aqui como plate original, o ideal seria que a minha linha do horizonte seguisse a mesma linha, né? Dessa imagem aqui. De vez em quando a gente consegue roubar um pouquinho no jogo. Às vezes, sobe ela mais um pouquinho. Descer não, porque ia ter pouco espaço de mar na imagem. Mas... Deixa eu só desenhar essa perspectiva aqui um pouco. Vou tocar uma água que eu falo pra caramba. Isso aí. Olha só. A gente tá animado aqui. Muitas perguntas. Que bom. Bom, galera. Vamos... Tem que estar animado mesmo. Espera aí. Chega de notícia ruim esses tempos. Vamos focar em coisa boa. Estudar mesmo. Aproveita. Olha só. A câmera, a lente da câmera dessa foto, muitas vezes você consegue obter essa informação com o fotógrafo, né? Do projeto. Você recebe material e já tem as informações de lente na imagem. Nesse caso aqui, eu acho que eu já estraguei essa parte. Ah, boa pergunta. Estraguei aqui porque eu já saí mexendo nas imagens, mas basicamente pra gente aqui numa blocagem inicial, o ideal é você achar o ponto de fuga de um lado e do outro. Então, eu tenho essa fuga mais ou menos aqui nesse canto da imagem. Tá? E aqui eu já vou achar outra fuga. Por isso que eu quis ampliar mais esse canvas também. Olha só. em arquitetura é mais fácil de descobrir, né? Porque você já tem a perspectiva de algo geométrico plantado no chão. Então, fica fácil de conseguir descobrir, né? Como que tá o nosso terreno e aí a gente constrói a cena usando essas linhas como referência, por exemplo. Se eu puxar várias dessas linhas aqui da arquitetura, elas vão convergendo pra esses dois pontos de fuga aqui. Então, um vai ser... Ih, pior que eu tô desenhando em cima da layer aqui. Mas tudo bem. Então, principal, tá? Linha do horizonte, pontos de fuga. Um tá aqui nesse canto da imagem e o outro tá ali lá do outro lado. Eu vou... fazer o seguinte aqui. Galera, tá entendendo? Será? Sobre os pontos de fuga? Vamos ver. Quando fala em perspectiva, o pessoal desaparece, né? Acha chato. Mas é o que vai fazer a diferença entre quem tem paciência e aprende perspectiva vai ser aquela pessoa que vai pegar os trabalhos mais meticulosos, né? E quem não tem, o trabalho vai ficar mais ou menos... Não vai encaixar e a pessoa, nossa, mas eu sou ruim em perspectiva. E vai ficar sempre falando isso, né? Então, em algum momento tem que encarar a parada. Né? Eu vou fazer aqui o seguinte. Eu fiz isso de maneira... Parece que tem interessados em arquitetura aqui também, viu, Rafael? Querendo saber se dá pra usar o Backpaint em arquitetura. Sim. Depois você... Dá sim. Eu atualmente tô fazendo um projeto que eu fiz em uma cidade futurista usando fotos, né? Não precisei traçar nenhuma linha de fuga nesse projeto, mas eu já tracei tanto na minha vida antes que hoje eu consigo fazer sem ter que planejar tanto, né? Mas é bom quando a gente tá estudando fazer todo o planejamento da perspectiva antes de construir a imagem, né? O Thiago comentou que estudante de arquitetura que não sabe ponto de fuga tá no curso errado. Pois é. Então, gente, eu vou... Essa parte de perspectiva aqui eu tenho um brush aqui que ele faz um grid. Deixa eu ver onde é que tá esse brush. Eu tracei algumas linhas aqui. eu sei que tem esse brush em algum lugar. Eu vou dar uma fuçada aqui enquanto vocês tomam uma água de repente. Ah, olha só. Achei ele. A questão é que eu nunca usei esse brush. De repente, agora vai ser a primeira vez. Eu não posso dar esse exemplo muito, né? ele tem um grid. E aí, esse grid a gente poderia distorcer pra encaixar na perspectiva da cena. Olha que bacana. Gente, a ideia é que o Rafael deu uma passada por tudo. Ele não vai conseguir se aprofundar em todos os assuntos, claro, né? E aí, depois, mas é pra vocês conhecerem um pouquinho da área, conhecerem um pouco mais. A gente vai conseguir trazer algumas dúvidas aqui, vocês vão experimentar um pouco na atividade prática, mas depois vocês vão precisar continuar estudando, né? Seja com o EBAC ou não se interessar, vocês vão ter que continuar estudando. Então, eu vou falar daqui a pouco um pouquinho mais do curso da EBAC pra vocês. E demora um tempo, né, Rafael, pra estudar tudo isso, né? Não vai ser mesmo três dias pra aprender tudíssimo, né? Depende mais do aluno, né? Sendo bem sincero, porque começar do jeito certo é melhor do que ficar fazendo cursinho em cursinho, tutorial em tutorial, né? Então, vale a pena, com certeza, vale. Eu consigo trabalhar de casa, hoje, por exemplo, viajei ainda de máscara em isolamento familiar, tô na casa dos meus pais, com freelancer, fazendo workshop e de casa, né? Então, pra mim, é um sonho já realizado, porque eu investi nisso aí. Olha só, gente, vou mostrar aqui, ó, fiz a perspectiva usando o brush, ó, eu tenho esse brush que ele já tem uma perspectiva traçada e agora eu encaixei, se a gente for olhar bem aqui, essas fugas estão relativamente próximas, tá, da arquitetura. Então, você pode usar isso aqui como base. Nesse caso, eu não tenho muita coisa de arquitetura que eu quero fazer, na realidade, isso aqui foi só pra dar uma apanhadinha sobre a parte de perspectiva, né? Então, qual seria o meu próximo passo aqui? Como eu fiz ali, né? Eu recortar essa região, então, eu já vou fazer esse recortezinho rápido, tentar fazer uma, fazer mais do que falar agora. Eu vou usar o Object Selection Tool pra tentar um recorte rápido disso aqui. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Nesse caso, não deu. Então, como que eu posso prosseguir? Transformar num Smart Object. Essa é a hora que a galera que sabe um pouco mais, vai absorver, porque eu vou dar uma aceleradinha. Eu vou usar os canais aqui pra fazer um recorte. Quando eu começo a espremer no tempo, eu paro de papo furado e começo a fazer mais, né? Eu contrasto a imagem. Eu contrasto a imagem nos canais aqui pra fazer o recorte. Então, é uma forma... Muitas vezes eu consigo reaproveitar isso no resultado final, tá? Então, às vezes, se eu tenho um prazo um pouco maior e eu já sei que a blocagem vai funcionar, eu já dou uma caprichadinha boa no recorte. Por exemplo, aqui tem partes que eu não vou perder muito tempo, eu faço direto no laço e agora o meu brush de perspectiva não vai funcionar, né? E vou recortar já essas pessoas daqui. O recorte nessa etapa inicial, né? Não precisa ter muita... muito detalhe, mas foi por isso que eu transformei no Smart Object, né? Que se eu quiser voltar lá dentro pra refinar depois, eu consigo. Tá? Por exemplo, ajustar a escala, você pode usar o Smart Object pra... te poupar tempo, né? Também e o que você fez vai estar guardado ali. Então, você pode voltar e refinar aquela máscara. Beleza? Então, ó, um minutinho aqui, fiz um recorte inicial dessas ruínas e eu podia usar a caneta também pra fazer isso. mas eu gosto de começar pelos canais, tá? Porque eu acho que é muito mais rápido. Então, fiz esse recorte, vou jogar isso aqui pra dentro do... da layer. Tem vezes que eu gosto de fazer a clonagem primeiro. Então, o que que eu posso fazer? Transformar isso num grupo, jogar a máscara aqui pra cima e eu uso uma base limpa e a outra base pro recorte, por exemplo, das pessoas. se eu quiser recortar essa galera toda aqui, usando aqui o nosso band-aid, né? Que até hoje eu não sei o nome dessa ferramenta em português. Eu chamo de band-aid, o spot healing, né? Gente! Incrível! Né? Essa é a parte mais fácil, na verdade, né? Mas é a que mais impressiona. e, claro, depois você tem que corrigir, vai ter muita coisa que não vai ficar 100%, né? Mas já dá pra... E tem outras formas mais rápidas também, se eu não me engano, é o content aware. Tem essa ferramenta aqui, olha só. Content aware feel. Ele preenche já de acordo com o conteúdo da imagem. Funciona muito bem pra parte de cenário. Confesso que eu quase nunca uso isso também, mas devia usar mais. por exemplo, vou aplicar isso aqui. Olha só, ele começa a preencher usando parte do cenário, tá vendo? Mas deu muito problema. Nossa! Então, tem... Se tivesse mais mar, por exemplo, ou mais terra, talvez funcionasse melhor. Mas como tinha pouca área pro Photoshop raciocinar, né? Ele... Ele não faz milagre, né? Aquela história. A gente tem que saber conversar com ele. Então, só pra eu concluir já essa etapa aqui. Eu não quero atrasar o meu dever de casa pra quando eu estiver nos frilas, não. Então, caprichando um pouquinho nessa etapa aqui. Essa etapa, gente, geralmente, ela... Você... Quem trabalha com retoque fotográfico acaba tendo que passar por isso. Pessoal que trabalha com composição de filme tem que fazer isso também. Quando você tem que, por exemplo, limpar alguém numa cena, você tem que fazer essa limpeza frame a frame, né? Numa rotoscopia. Ou fazer um matte painting pra jogar por cima de uma área específica. Então, às vezes, você é chamado pra fazer o matte painting só de uma área específica. Que precisa ser refeita ou estendida, né? Então, nesse caso, eu fiz um... O que seria o cleanup, né? A limpeza de cena pra tirar as pessoas. Porque o matte painting não vai ter nenhuma pessoa parada ali, né? E eu salvo essa etapa. Nesse caso, seria o matte painting mais complexo, né? Seria fazer uma... Quase uma cena do zero, né? Estou estendendo a base, reconstruindo o céu, fazendo uma cidade costeira, assim, é como se isso fosse um mundo novo, né? É uma cena que você vai ter uma importância grande na história, né? De uma produção cinematográfica, por exemplo. Então, a minha basezinha aqui já está recortada, tá? Eu preciso estender essa base, né? Mas isso eu vou deixar pra fazer em outro momento. Só que eu já puxei ela aqui, olha só. Isso aqui está horroroso, né? Mas eu depois eu capricho. Eu venho aqui com o laço, dou uma refinada, né? Nessa área. Transformo isso no mesmo grupo e começo a clonar. Então, o processo aqui seria de clonagem dessa foto pro lado. o problema aqui é que não tem muita área pra trabalhar. Então, o que eu faria? Eu já separei pra vocês e aí vocês podem olhar. Seria bom passar esse link pra eles, ô Fernanda. Eu passei... Eu selecionei aqui uma pastinha de terrenos pra ajudar nisso. Tem uma pasta de céus e uma pasta de terrenos. De tudo que é canto, né? Tem pista, tem grama, depende da cidade praiana que vocês quiserem fazer. no meu caso... Deixa eu ver uma base que funcione bem aqui. Deixa eu ver... Rafael, é aquele link que você tinha me passado, né? É, tem... Tem as três coleções lá, se eu não me engano. Precisa fazer login, acho, né? Será? Porque ele não deixou eu entrar aqui, sabe? Ué, você já tá vendo aí, não? Ah, não, essa aí é a minha tela. Eu tô... Desculpa, tô viajando aqui. Tô vendo a minha própria tela depois eu vejo como fazer isso contigo, então. Eu vou tentando fazer... Tá bom, mas eu vou tentando aqui, tá bem? Enquanto você vai explicando, se por simples eu já passo. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um link agora aí, você já me disse se tá funcionando, vou jogar lá no chat do... Tá bom. Porque aí se já tiver funcionando, o pessoal já abre. Ó, os terrenos, o... Dá uma olhada aí, gente, vê se funciona. céu, terrenos e... Aqui já tem uma pesquisa encaminhada pro pessoal, pros preguiçosos, né? Ah, pô, mas vou ter que pesquisar ainda, aí eu... Não tem desculpa agora, porque eu já selecionei, já mastiguei um pouco o início, né? Já fiz a curadoria. É... Me confirma quando você puder, se tá abrindo, tem que logar. Ah, tá, mas a pessoa tem que criar uma conta, né? É, eu acho que sem, acho que é simples, tô tentando aqui, ver se ele vai... Tranquilo. Bem, enquanto isso, eu vou tentar fazer uma extensão daquela, daquela base. É... Vamos lá. Como é base de praia, tá, vou baixar essa daqui, que tem umas pedrinhas. Isso aí pro pessoal que acha que tem que gastar dinheiro com o banco de imagem pra fazer projeto pessoal. Olha só, eu caso a linha do horizonte primeiro, na imagem, mas essa já não vai funcionar, porque a luz tá muito alta, não, de repente até vai. É que no meu primeiro plano, eu tenho muita sombra nele, né? A luz, ela só tá batendo aqui em cima. Então, isso não vai ser uma tarefa muito fácil, não. Se eu escolhesse essa base aqui, por exemplo, eu teria que recortar esse camarada, por exemplo, vou recortar esse ser humano aqui. E eu tenho muita luz na base. Pessoal, tem muitas dúvidas aqui sobre o exercício, pode achar que ele já vai explicar melhor, tá? O senhor tá começando aqui, a gente ainda vai compartilhar com vocês o banco aqui, e ele já vai explicar melhor, tá bom? Beleza. Tô mostrando pra eles um exemplo aqui de como seria a extensão dessa base. tem uma terrinha batida aqui com umas graminhas que eu vou tentar estender isso usando outra foto, e aí depois eu faço uma fusão entre uma e outra. Então, esse seria um processo inteligente quando a gente tem muita área pra estender. Se fosse só uma coisa assim de, sei lá, 20% a mais, é inteligente usar a mesma base, mas nesse caso, seria interessante a gente fazer uma nova base, né? Talvez até pra tudo, se possível, em vez de ficar tentando manter a original, né? A não ser que seja um requerimento assim obrigatório da filmagem, se alguém vai passar por aqui, tudo isso depende também do projeto, né? Então, por exemplo, em termos de ferramenta, gente, tá? Isso aqui vai ser um exemplozinho rápido de igualar cor, fazer um color grading de bases, né? Nesse caso, como eu já falei, a luz não tá igual a da minha base, mas se eu quiser tentar, eu teria que pegar uma curva e dar uma rebaixada, né? Nessas altas luzes, tá? Pra tentar deixar essa tonalidade próxima da da minha base do lado. Normalmente, eu coloco, eu dou uma aproximadazinha, boto lado a lado isso aqui pra ver se vai funcionar. Tem uma ferramenta, eu vou acabar falando sobre ela agora aqui, o tal do match color, eu ia falar, acho que amanhã, ou no terceiro dia, mas já inventaram essa ferramenta nas últimas versões do Photoshop. Ela faz o que eu vou fazer aqui, usando várias, por exemplo, hue saturation, curva, color balance, às vezes você tem que combinar várias dessas, vários desses ajustes pra chegar no resultado que essa ferramenta já chega de cara. A desvantagem dela, que eu saiba, não sei se dá pra usar como smart object. Pra concept é maravilhosa, porque você consegue chegar muito rápido no resultado. Então, eu vou fazer aqui, de repente, já pra concluir, pra não passar muito do nosso planejamento, vou fazer um match color usando alguns ajustes e vou fazer um outro usando só essa ferramenta pra vocês verem e já de repente ajuda vocês a agilizar esse processo no exercício que vocês vão fazer. Beleza? Então, eu comecei com essa curva pra tentar achar os valores da imagem, tá? Ou seja, pensando mais em escala de cinza. Vou até jogar um hue saturation aqui em cima, por exemplo, pra vocês verem que essa é uma forma de trabalhar. Vocês podem pensar primeiro em preto e branco, com esse hue saturation aqui em cima, e aí essa curva vai ser essencial. Olha só, como é que tem muita luz entrando aqui desse lado e aqui a luz só começa a bater nos pilares, nessa ruína aqui. E essa luz da ruína, ela é muito mais escura do que a parte mais clara dessa imagem, tá? Então, o ideal seria a gente dar uma rebaixada nela. Então, eu dei essa rebaixada usando a curva, tá? Tem uma outra ferramenta que é muito importante, já vou falar um pouquinho dela agora, mas depois eu explico melhor, que é o Blend If. É uma forma de você conseguir trazer de volta um pouco da luz do original. Olha só que bacana. Se você não usa o Blend If, você tá limitado, né? Isso é muito bom. Tipo, pulo do gato, né? Já no primeiro dia. E você não se limita só na curva original. Aqui é como se você estivesse dando um desconto pro que tem de luz e pro que tem de sombra, por exemplo. Aqui você consegue preservar as sombras e aqui você preserva as luzes. Então, basta clicar com Alt e arrastar esse colchetezinho, né? Pro lado ou pros dois lados. Você pode arrastar e preservar também as sombras. Então, eu trabalho quase todos os meus ajustes de Photoshop tem isso aqui. Além dos efeitos, tem um controle também avançado de... Essa mesclagem, né? Avançada. Esse acho que é o mesclarci em português que fala. Então, eu combino muito isso aqui. Pra quê? Pra não lavar a imagem, pra não ficar carregando ela de efeitos sem manter realismo. Já entreguei ouro, né, Cleito? Aqui já... Eu não consigo, cara. Eu entrego pote de urologo pro pessoal. Nem tanto. Tem muita coisa ainda. Então, olha só. Aqui no preto e branco já tá bacana. Já tá, assim, funcionando, né? Só que quando a gente vem pra cor, tem ainda questões que poderiam melhorar. Tá um tom muito ocre em algumas partes. Tem outras partes que poderia perder um pouco desse avermelhado. E aí, eu venho com o Heal Saturation, por exemplo, pra tirar a saturação dos vermelhos. se eu quiser deixar isso aqui mais próximo, né, desse tom daqui da pedra. E aí, começa, né? A gente tem que ter uma noção de natureza muito grande. Essa eu acho que é a parte mais importante, assim, que faz diferença. É a observação de sair, ver a vida, ver a paisagem, estudar fotografia. Além, né, do 3D e do Photoshop, né? Tem toda uma questão também de vivência, de entender o que faz mais uma imagem ser real e uma imagem falsa, né? Então, toda essa preocupação com o matinho que cresce ali perto da pedra, né, aquele musgo, ou o tipo de vegetação que vai nascer perto do mar, por que que ela nasce ali, né, pra você manter uma unidade entre todas as partes da imagem, você tem que entender como que a natureza funciona pra você poder recriar essa vivência, né, da imagem. Então, isso que eu fiz aqui do Heal Saturation era só pra eu poder tirar um pouco do vermelho em algumas áreas, por exemplo, eu posso pintar aqui com a máscara em algumas áreas aqui pra tirar esse avermelhado e aí eu faço a transição de uma área pra outra, tá, com essa ferramenta. Então, só pra dar uma, mostrar como que todas as ferramentas são úteis pra gente. O Heal Saturation é pra você mudar o matiz da cor e tirar a saturação de cada cor da imagem. Se você quiser trabalhar só nos vermelhos ou só nos amarelos, você pode ir lá ponto a ponto. A curva é, pra mim, assim, é tipo o trunfo, né? Você consegue fazer tudo aqui, praticamente. Escurecer, clarear, adicionar contraste, por exemplo, se eu quiser contrastar essa curva aqui, ela é maravilhosa, ela é tipo o Levels, só que com mais informação. E o Color Balance, você acaba pensando mais em cor. então é uma ferramenta que ela se limita em cor. E aqui eu posso trabalhar só nas altas luzes, meio tom, sombra, enfim, são inúmeras possibilidades que a gente tem. E aí, pra concluir, Fernanda, eu vou dar um exemplo aqui do Match Color, porque eu tenho certeza que tem muita gente que nunca viu esse cara aí. Eu vou arrastar esse Match Color, essa base aqui pra cima, pra mostrar pra vocês que bacana essa nova ferramenta pra dar uma agilizada no processo. Eu sei que vocês são apressados mesmo. Aqui em cima, vamos lá, Image, Adjustments, peraí que eu me perdi, ah, tá aqui, Match Color. Coloquei até um atalho pra ele. Olha que bacana. O interessante aqui é você ter, você escolhe qual é a origem da tua imagem, teu PSD, e você pode puxar qualquer layer como referência. Então, vamos voltar aqui. A minha referência pode ser o céu. Esse é o processo que a gente trabalha no dia a dia com o Match Painter. A luz vem da onde? No caso aqui, do sol. A intensidade de cor vem da posição da luz do sol na cena. Então, se a luz tá baixa, se o sol tá baixa, a luz vai estar mais quente, mais rosada, avermelhada, alaranjada. Se o sol tiver lá em cima, a luz vai estar mais branca, com menos saturação, e as sombras também vão mudar de acordo com essa posição do sol. Beleza? Então, essa é a luz natural básica que a gente tem que saber trabalhar. E a minha base original, que eu tô usando como Ref, é esse plate aqui dessa ruína. Então, eu vou me basear por essa imagem aqui. E é aí que vem a parte interessante do negócio. Eu posso pegar só isso aqui, copiar. Quanto mais elemento, quanto mais área eu tiver nessa layer, mais ela vai, essa ferramenta vai usar como cálculo. Então, posso até jogar ela aqui pra cima, chamar isso aqui de Ref de cor 01, por exemplo. E aí, eu gosto de usar aqui umas setinhas, porque é mais fácil de achar. Eu vou marcar isso aqui de vermelho. Beleza. Então, eu já deixei ela ali separadinha. E agora, na minha layer em amarelo, eu vou voltar pro ajuste lá. Então, agora, de novo, eu seleciono aqui qual é o arquivo certo. E tem aqui minha Ref de cor. Beleza? Cliquei na Ref de cor, ele já automaticamente faz um cálculo. E olha que bacana, né? Não é muito o que eu queria, mas imediatamente ele traz uma variedade de tons, né? Tem um tom aqui mais próximo da luz desse... Interessante. Muito doido, né? Nossa, muito? Muito formação sem fazer esforço nenhum. Tem um azul que invade aqui, que seria um rebatimento do céu numa região. E aí, é uma questão de você entender se isso vai ser útil pra você ou não. E começar a brincar com os parâmetros, por exemplo. trabalho e a luminância. Então, você vai ter uma imagem com mais entrada de luz ou não. Aqui você tem intensidade de cor. Então, vou aumentar um pouco a intensidade de cor. E aqui, no fade, você tem uma transição entre o original, se não me engano. Deixa eu testar. eu acho que deu uma... Tá me ouvindo aí, Fernanda? Tô sim. Ah, tá. Deu alguma coisa na internet aqui. Voltando, então. O fade é pra você ter mais ou menos efeito, né? No caso, se eu quiser preservar mais luz, eu tô diminuindo o fade. e o neutralize você deixa menos efeito acontecendo também. O fade e o neutralize é quase a mesma coisa, me parece. Mas eu gostei mais desse resultado aqui. Então, eu vou dar um ok e a gente compara pra ver o que que tá acontecendo aqui. Então, como eu tava explicando, eu fiz isso até devagar. Mas no meu processo de conceituação, conceituação, eu faço isso direto e é muito rápido. Então, em termos de casamento de tons aqui, por exemplo, mesmo que isso não esteja 100%, você percebe que ele utiliza essa imagem como referência e automaticamente já cria uma estrutura parecida. Então, eu tô achando isso incrível. Eu não sei aonde que vai dar esses avanços, né? Daqui a pouco a gente precisa mais trabalhar. Mas sempre tem. A parte da criatividade ainda é essencial. Então, eu gosto de combinar uma coisa com a outra. Por exemplo, eu faço um ajuste mais pontual. Por exemplo, aqui eu fiz um ajuste pra acertar mais a sombra dessa região. Então, juro que eu vou finalizar, hein, Fernanda? Tá tranquilo. Que eu quero chegar num ponto aqui que o pessoal entenda, pelo menos numa base. Esses efeitos que eu tinha adicionado aqui com o clipping mask eu vou colocar eles numa pastinha porque eu quero fazer uma máscara que peguem todos eles, tá? Então, eu tenho essa pastinha aqui de effects. Eu vou jogar dentro de outra pasta. e aí eu vou simular o seguinte, como se essa luz estivesse entrando só nessa área daqui, olha. Como ela já não entra muito aqui, nessa primeira parte, de repente, o raio de luz entra numa parte específica da imagem, né? Em vez de pintar a luz por cima, eu tô fazendo o oposto, né? Eu fiz o tratamento da sombra e aí eu posso anular os efeitos pintando a máscara de um grupo por cima de tudo. Então, essa é uma das formas de proceder. E aí eu posso por baixo, por exemplo, esse grupo eu posso chamar de efeito de sombra. E aqui embaixo eu posso fazer por exemplo, esse ajuste aqui que eu tinha feito poderia usá-lo como ajuste de luz, né? da imagem. Gente, que legal. Ravel, Jorge tá perguntando sendo, ele disse que ele é daltônico, se ele consegue se virar aí com essa questão das cores. Um amigo, depois você entra em contato comigo, Jorge, que eu vou te passar um contato de um outro daltônico. Ah, que legal. Você já vai direto no canal, porque ele também trabalha com cor. E eu tiro o chapéu, eu não faço a menor ideia. Mas tem vários artistas na história que são daltônicos. Eu tenho um outro amigo, tenho dois na verdade que são. Mas a diferença de daltonismo de um para o outro tem uma questão aí, eu não sei dizer exatamente qual, mas é possível. A questão é que você vai ter que adaptar a sua forma no que, em como a questão da saída de cor funciona. Mas dá sim, cara. Você vai fazer trabalhar às vezes melhor do que muita gente na questão da cor. Pode ter certeza. Só não desistir. Parece bobo isso, mas é... Então, olha só, para acabar aqui, eu fiz um outro ajuste com esse Hue Saturation para deixar entrar um pouco mais de luz aqui. É esse processo que eu faço na imagem inteira. Não tem muito mistério. É uma questão de você encaixar a imagem na perspectiva, acertar as sombras e os meio-tones uns com os outros de acordo com o plano e a tonalidade da cor. Falando é fácil, claro, mas tem todo um processo que segue esse raciocínio. Então, é isso que eu vou fazer de agora em diante. Eu vou estender esse cenário para cá, eu vou adicionar mais uns arbustos e mais terra para o lado, eu vou trocar esse mar, igualar o tom desse castelo para ele ficar mais avermelhado quanto dessa ruína aqui, vou pirar na maionese um pouco em termos de outras construções aqui para cima e pegar uma montanha que tenha um pouco mais de luz do sol também, mais avermelhadinha lá no topo, e colocar um mar também mais interessante na imagem para finalizar. Hoje não, isso eu vou fazer amanhã. Então, para quem acompanhou, muito obrigado. Espero que não tenha sido muita informação, mas é para dar aquele gostinho de voltar depois. O pessoal já quer saber como é que recorta a foto perfeita, já quer saber detalhe final, sem ver, às vezes, a questão da base, da composição, de tratamento básico, de equalização. atenção. Então, tudo tem seu tempo. Depois eu vou falar de refinamentos e outras questões ligadas mais à finalização. Porque senão, não dá tempo, a Fernanda vai derrubar o webinar. O Cleiton já me deu um toque aqui, que a última vez que ele ouviu essa frase, o workshop durou quatro horas. Não é não? Oi, gente. Daqui a pouco, o Rafael vai explicar a melhor atividade, tá? Rafa, vou pedir para você olhar, enquanto eu vou fazendo, falando para eles do nosso curso, para você olhar a coisa do site, do banco de imagens, porque eu mandei para eles aqui, mas eu não consegui abrir também, e eles também não. Então, se você puder, só dá uma olhadinha por enquanto. Então, gente, eu vou trazer para vocês uma perguntinha de um quiz aqui, especial, que o Rafael tinha preparado, vamos ver se vocês sabem essa resposta. Daqui a pouco, o Rafael vai explicar ainda sobre a atividade, tá? Para vocês prepararem até o terceiro dia, e a gente vai tentar ainda responder algumas perguntinhas aqui, vamos ver se dá tempo, o que não der, a gente, eu vou compilar aqui e mandar para ele, para o que ele não tiver respondido ainda, ele vai tentar responder amanhã, tá bom? Bom, vamos ver essa pergunta aqui, vamos ver se vocês sabem aqui, perguntinha que o Rafael preparou para vocês. Qual movimento de arte mais inspira os bad painters realistas? Alternativa A, Hudson Rivers School, B, Renascimento, C, Arte Barroca, ou D, Surrealismo? Respondam para a gente no chat, por favor. Queremos saber se vocês estão por dentro aí de tudo. Lembrando que essa aula vai ficar gravada, tá? As três lives vão ficar gravadas, então, eu vou colocar novamente o link aqui, vocês podem rever essa aula, tá bom? Vocês podem rever tudo ali nesse link, nesse link mesmo, não, o link que eu estou mandando aqui no chat, ele já fica com os três dias, tá? Então, é mais fácil do que esse link onde vocês estão. Eu só respondendo, vamos lá. B de bola, D de dado, B, B, D, C, ai, tem respostas de todo tipo, B, B, D, B, B, a maioria acho que está indo no B, hein? Fabiana falou A, Clayton falou A, D de dado, B, olha, parece uma dúvida maior aqui entre B de bola e D de dado, Rafa, mas tem alguns votos para o A também. Tem mais gente errando do que acertando. Na verdade, foi até bom eu não ter comentado, né, sobre nenhum desses movimentos, para ver realmente se a galera já sabia antes de entrar na live, né? Sim. E eu não mostrei nenhuma dessas referências, é bom que deixe para mostrar nos próximos dias, né? Eu acho que no terceiro dia eu vou mostrar mais a questão de aula de composição. Sim, mais gente respondendo aqui. agora a letra A. E aí, Rafa? Conta para a gente. Então, é a letra A, porque eles fizeram cenários mais realistas, tá? Claro que cada um desses movimentos ajudou de alguma forma, né? O Renascimento ajudou com a questão da perspectiva aérea, como sair um pouco daquelas composições muito clássicas, né, de antes do Renascimento, em que você tinha a figura humana muito de frente e os cenários muito simétricos e super planejados, de um ponto de vista muito icônico. E aí, eles foram partindo para uma busca de idealização da vida, né? No geral, por exemplo, Leonardo da Vinci, Michelangelo, e aí até passar a chegar no Barroco, que já tinha outras preocupações. O surrealismo já quebrou isso tudo, só que teve, por exemplo, com Salvador Dali, um realismo muito grande também de parte técnica e cenários também muito realistas no sentido de acabamento, porém, surreais na idealização. Mas a A é a que tem uma pegada de um grandiosismo épico que nenhum desses outros movimentos tem, focados em cenário. Os outros movimentos têm uma busca geral, né, de arte, tanto humana quanto cenário, enfim, história. Tem ali muito mais, né, do que a Houston River School, mas nesse movimento específico que é americano de 1900 e pouco, enfim, está ali entre 1800 e 1900, os cenários são muito mais naturalistas e realistas e grandiosos também, então esse movimento ele realmente é mais, a resposta certa é a letra A. Poucos acertaram, mas o que vale é participar. Isso aí. Bom, Rafa, enquanto você toma uma água e vê para a gente se você consegue entender o que está acontecendo com o Trello, eu vou falar um pouquinho para eles aqui sobre o nosso curso, tá bom? Beleza, se for o caso eu baixo as imagens e disponibilizo num link depois, né, um link do Drive? Sim, sim. Tá bom, legal. Então tá, já volto então. Já. Bom, gente, enquanto a Rafa toma água, vou falar um pouquinho mais para vocês aqui do audiovisual. Então o mercado continua crescendo e especialistas em computação gráfica, artes digitais estão sendo cada vez mais cotados. Dá uma olhada aqui no número de vagas no LinkedIn de hoje. Uma busca rápida para o computação gráfica trouxe mais de 800 oportunidades só no Brasil para profissionais de todos os níveis e áreas. Sem falar nas oportunidades que vão aparecer para vocês com certeza conforme vocês forem construindo o networking de vocês. E é claro que você quer se preparar para conquistar clientes e vagas as mais diversas áreas e eu tinha te falado para vocês que a lista de habilidades de um bom match painter já parecia grande e agora aqui vendo o Rafa parece que é bastante coisa mesmo para aprender, né? Então bora estudar. Cada um desses conhecimentos aqui é super possível de ser adquirido individualmente, mas a EBAC pode te ajudar a esquematizar sua carreira passo a passo. Dá só uma olhada aqui no nosso curso online match painting para cinema, publicidade e games. Bom, gente, no nosso curso você vai criar imagens e conceitos utilizando imagens de base e de referência sem ter que criar uma composição do zero. Você também vai descobrir como os objetos devem estar posicionados em perspectiva para criar um visual realista. Então tudo isso que a gente está, né, que o Rafael está passando aqui para a gente tentando passar o máximo possível aqui nesse pouco tempo você pode ter a oportunidade de ver com muito mais calma no curso. Você vai aprender também a combinar cores para que a imagem pareça natural e harmoniosa. Inclusive, Rafa, se você estiver me ouvindo a gente tem algumas perguntas ali sobre se você puder ao longo dos dias falar sobre o uso do cinza como igual ao cinza. Então, eu lembrei agora que vamos depois falar disso e aqui no nosso curso também vocês vão ter um tempo dedicado a falar disso também de combinação de cores com mais calma também. E, além disso, vocês vão realizar uma das tarefas mais complexas da manipulação digital de imagens que é transformar o dia em noite. Bom, você também vai saber identificar e eliminar os defeitos das imagens originais deixando o quadro limpo e pronto para a produção. E, além disso, saberá como acrescentar à sua cena objetos 3D criando imagens realistas e vídeos animados. O nosso curso ele é composto por 13 módulos e mais de 20 horas de vídeo-aulas para você progredir a cada atividade desenvolvida sempre com a supervisão dos nossos doutores que são grandes profissionais no mercado. Todas as aulas do nosso curso foram desenvolvidas e filmadas pelo Luiz Dourado que é coordenador de pós-produção de uma das principais produtoras de filmes da América Latina a O2 Pós. O Luiz é Concept e VFX Artist ele trabalha com Concept Art Match Painting e Motion Graphics e ele foi o Match Painter do Aquários o filme com a direção do Kleber Mendonça Filho indicado ao Palmo de Ouro no Festival de Cara em 2016. Alguns módulos também contam com a expertise do Rafael Casagrande que é compositor digital para filmes séries e comerciais também na O2 Pós e trabalha na pós-produção de filmes como A Vida Invisível por exemplo do Carinha e Nú. Como vai ser a rotina do curso? Bom, você acompanha as aulas pelo computador tablet ou celular no momento que achar mais propício sempre no seu tempo e na sua disponibilidade e você tem até dois anos para completar o curso a partir da data da matrícula. Você vai desenvolver várias atividades práticas e recebe o feedback individualizado dos tutores para aprimorar ainda mais seus trabalhos e ao final do curso você terá desenvolvido um projeto pronto para incluir no seu portfólio além de ter praticado um pitch para apresentá-lo em sua próxima entrevista de trabalho. Além das aulas e de todo o suporte que a gente te oferece nas aulas nós também estamos estruturando um centro de carreiras. O que o centro de carreiras vai fazer? Ele vai te ajudar a escrever seu currículo preparar seu portfólio e se sentir seguro para a sua próxima entrevista de trabalho. Nossos recrutadores vão te ajudar com cada detalhe para você conseguir seu próximo emprego. Quem está aqui com a gente hoje pode ter acesso a tudo isso pagando apenas 40% do valor total do curso de MedPent. Então um curso de mais de 3.600 reais por apenas 1.460. Se a grana estiver apertada você pode também parcelar esse valor 12 vezes de 121 reais. Então eu coloquei o link no chat agora vou colocar de novo agora se você clicar nesse link aqui você atesta que você estava aqui no evento que você tem direito ao desconto tá? E podem ficar tranquilos porque vocês não vão se matricular automaticamente no curso só de clicar nesse botão tá gente? Vocês vão ter vão só iniciar uma conversa com a equipe da IBAC vocês vão preencher um cadastrinho pequeno ali a equipe da IBAC vai entrar em contato com vocês e aí sim vocês ainda vão poder tirar dúvidas sobre esse curso sobre os outros cursos antes de tomar a decisão tá? A única questão é que esse super desconto de 60% ele é só para quem participa do evento então o link é temporário tá bom? Então cliquem aí nesse link eu falei que vocês teriam várias vantagens né? Participando aqui do evento então vamos continuar aqui com essas vantagens vamos lá opa se você se matricular no curso de Medpainting também a gente te dá um curso bônus Alessandra né? eu tinha te falado que a gente vai falar disso daqui a pouco o Photoshop do Photoshop do zero ao Pro sem nenhum custo ideal para quem quer usar o Photoshop como ferramenta de trabalho então você vai explorar os principais recursos do software para fazer entregas incríveis e altamente profissionais e além disso vocês recebem um ano uma licença de um ano não comercial uma licença não comercial do NUC por um ano que é o principal software de composição e aplicação de efeitos visuais do mercado além disso mais um brinde que é essencial para quem quer participar de projetos internacionais que é um mês de inglês na faixa oferecido pela EF English Live são 16 níveis diferentes para você turbinar seu inglês uma ferramenta mais que essencial para essa carreira então clica nesse link aqui que eu te passei que eu passei no chat para vocês até sim que vocês estavam aqui no evento vocês vão me perguntar mas e a bolsa de estudos? não tem problema vocês não precisam se matricular no curso hoje vocês só precisam clicar nesse evento para encher o cadastrinho hoje tá? aí vocês vão iniciar a conversa com a equipe da IBAC você pode inclusive falar para a pessoa da IBAC que você está esperando o resultado do sorteio da bolsa sair aí na sexta quando você souber que ganhou ou não ganhou você toma a sua decisão e fala com a equipe da IBAC tá bom? bom Rafael vamos continuar então e aí você descobriu conseguiu fazer o link funcionar? eu postei o link você pode fazer o teste copiando e colando eles porque não dá para clicar no link mas se a pessoa copiar o texto e deixa eu ver joga lá na URL não consegue abrir não eu fiz aqui sem estar logado e abriu não do Trello os links do Pexels os três abriram peraí o do Trello é a mesma coisa o link do Trello gente é o meu planejamento do dia tá? tem os links por exemplo do meu Demoreal no YouTube no Vimeo o Making of do Castelo da Vila Viking eu posso mandar esses links para vocês separadamente o acesso ao Trello é não é essencial o essencial é vocês terem os links do material o Rafa e você colocou o do Pexels onde? desculpa eu tá eu mando de novo para você pelo chat do Zoom para você pelo chat do Zoom? aí você vou mandar agora para você tá bom manda aí para mim eu postei lá mas já deve ter se perdido já no meio dos comentários vamos lá vou copiar aqui também no Word para ficar salvo aqui para mim vamos lá galera vou colocar aqui de novo vejam se vocês conseguem por favor clicar aí são três né você mandou dois né por enquanto pegar o outro aqui eles estão conseguindo foi beleza vou jogar o outro aqui tá vê se esse outro vai também do céu mas fiquem à vontade para pesquisar mais também gente se o link não funcionar ou achar que tem coisa melhor vocês podem usar pensa que isso é o início de uma imagem que vocês vão fazer para o portfólio de vocês ou um estudo às vezes é bom pensar que é um estudo que vocês vão fazer e jogar fora depois mas vai vai ficar bom enquanto estiver fazendo né se não tiverem tão bons para pensar em portfólio já né tá começando a estudar faz o que vocês conseguirem fazer sem pressão numa boa legal beleza Rafa quer repassar vamos repassar então as instruções da atividade primeiro com eles sim posso compartilhar a tela aqui ou só pode compartilhar tá bom eu já tirei a minha né tirei pode compartilhar share screen beleza beleza bem o básico gente é vocês escolherem minha sugestão é vocês pegarem três fotos principais uma para o céu uma para o fundo da cena que seria ali uma montanha lá no fundo com uma indicação de mar e um primeiro plano tá isso seria o início bacana de uma nova cena que vocês forem criar tá combinar essas três imagens seria pra mim já um bom início pra vocês experimentarem recorte ambientação uma blocagenzinha básica certo porém vocês deveriam seguir a luz usando uma imagem como referência primeiro tá que seria talvez a mais importante pensem por exemplo na minha cena eu tô seguindo a luz dessa imagem aqui e aí todo o resto da cena eu vou construir a partir dessa base tá que é como se fosse a minha filmagem da cena então diretor falou falcone tem que seguir essa luz aqui beleza eu traço a perspectiva eu penso de onde que vem esse sol e eu construo todo o resto em função então selecionem as fotos que forem correspondentes a esse clima né essa luz de fim de tarde por exemplo no meu caso montem uma pastinha e comecem a blocar joga no photoshop faz um teste vê se vai funcionar se tá no ângulo certo se não tá se não tiver não adianta ficar sofrendo distorcendo muito que não vai dar certo então já já pula pra uma próxima que já tiver mais a ver com aquele clima inicial e aí é essa é a proposta inicial depois a gente vai refinar isso mais um pouco né se não der tempo vocês continuem depois né não tem obrigação de entregar já uma imagem perfeita é melhor que mande um negócio mais ou menos pra mim do que não mandar então eu queria ver todo mundo amanhã com pelo menos um mood board tá então eu não falei sobre isso mas eu vou dar uma é só mostrar o que seria um mood board rapidinho Fernanda pode mostrar deixa eu ver se eu tenho ele aqui então eu não tenho agora em mãos aqui eu não sei quanto tempo eu vou demorar pra achar é enquanto eu pesquiso aqui eu vou explicar seria vocês pegarem como se fosse no Pinterest né e ver aquelas imagens selecionadas faz como se fosse uma apresentação tá fazendo cartaz na escola recorta e cola as fotos e diz essa é a referência do céu essa é o meu plate original vai ser a minha foto principal e essas outras eu tô pensando em compor também isso vocês podem fazer e também fazer a blocagem então o mínimo que eu gostaria de ter é esse mood board que seria um quadro de referências antes de vocês começarem a trabalhar se vocês se sentirem confortáveis de já começar façam mood board e já comecem a trabalhar também então quem tiver mais avançado pode fazer os dois e quem tiver mais na dúvida começando pode fazer só a pesquisa selecionar as imagens e montar no mood board que eu já já me considero satisfeito já já ganho 10 legal eu vou tentar achar um exemplo de mood board aqui pra beleza pra exemplificar melhor mas aí se quiser já soltar uma pergunta aí alguma coisa é a mais vamos lá tem muita pergunta viu Rafa e algumas delas até né se às vezes são parecidas então acho que a gente não vai conseguir responder tudo hoje mas eu prometo que eu agrupo aqui e te mando pra gente tentar fazer amanhã tá bom mas deixa eu lá deixa eu pegar algumas aqui enquanto você vai procurando aí Gustavo pergunta quando a imagem tem que ser usada em vários planos diferentes em um filme você constrói um único cenário ou pra cada plano você desenvolve um cenário boa achei um mood board aqui legal o exemplo legal pra essa pergunta é aquele projeto do Free Fire eu tive que fazer tudo bem foram vários céus diferentes de ângulos diferentes mas foi o mesmo céu eu fiz um céu uma panorâmica quase sei lá 180 com uma lua que eu fui mudando de posição de acordo com cada take então ali é como se fosse um match painting readaptado pra cada shot e não foi em 3D então se você tem o 3D facilita muito porque você já tem ali aquele mundo então por exemplo como se fosse um jogo o jogo você vai apontar a câmera pra tudo que é canto e você tem preenchimento de cenário de paisagem tudo tá ali montado tem vezes que não é possível na maioria das vezes não é possível você ter um environment 360 pras produções então o que vai acontecer você geralmente tem um planejamento pra otimizar o máximo do material de acordo com o que já foi aprovado previamente então pô Falcone não precisa fazer isso 360 tá maluco faz só uma panorâmica um pouquinho maior pra gente ter mais área então eles já sabem se a câmera vai estar por exemplo 5 horas da tarde vai ter uma cena de fim de tarde que nem essa que eu tava fazendo e às vezes vai ter uma noturna então eu já penso em fazer uma base que eu consiga passar pra noite de dia pra noite às vezes não dá você tem que fazer duas então é situacional não tem uma resposta exata mas a gente tenta fazer as coisas de forma o mais adaptável possível né então só pra eu mostrar o mood board aqui o que seria isso aqui foi um projeto que eu fiz antes de eu começar o concept eu fiz esse mood board eu fiz um esboço não desculpa eu fiz esse esboço primeiro antes de eu começar a parte de finalização né de pintura eu peguei uma referência de tratamento final de uma imagem minha selecionei algumas texturas uma referência de atmosfera eu tinha separado essa personagem final aqui já pra cena os efeitos de partícula de água que eu queria como seriam os raios de luz entrando na imagem e qual seria o tipo de textura de rocha né super simples esse mood board então vocês não precisariam ter um muito complexo e aí pra finalizar eu quero mostrar o resultado final dessa pra vocês verem esse aqui foi o último concept que eu fiz só mostrar o breakdown desse aqui esse tem desde o desenho até o que seria o concept final né não é um match painting mas é uma é um cenário fantasioso que legal e tem o processo explorando mais o desenho e menos a foto né tem pouquíssima intervenção de foto aqui tem textura lindo demais em algumas partes né e mais atmosfera então aqui já é a palinha pra amanhã amanhã a gente vai ver um pouco mais sobre isso vou avaliar um pouco mais a questão da conceituação beleza Rafa como já são nove e dez e eu ainda quero repassar tudo com eles aqui eu acho que a gente pode realmente deixar o restante das perguntas pra amanhã tá eu vou compilar te mandar aí show de bola né você já vai de repente já tenta incorporando as coisinhas na sua demonstração de amanhã as principais dúvidas né sim bom então gente quem não tiver vamos ver se eu entendi direito aqui quem não tiver o photoshop pode usar a versão teste né que é gratuita por sete dias e quem também não conseguir não tiver tempo não conseguir baixar essa versão uma coisa assim o Rafa disse que já fica feliz com um mood board desse né Rafa sim é melhor do que nada e já é uma etapa importante do processo então galera que estiver aí na dúvida com pouco tempo pelo menos escolher as fotos já é um é é uma etapa que eu percebo que pouca gente aborda essa parte da pesquisa de prever se vai funcionar ou não eu já consigo olhar sem ter que blocar nada o mood board de vocês e dizer se vai ficar bom ou não por exemplo que legal então eu já consigo explicar um pouco melhor pra vocês essa parte se vocês fizerem ótimo então gente tentem fazer porque só né de pesquisar acho que isso já vai gerar novas dúvidas aprendizados né então tentem fazer tive uma pergunta ali se é preciso se está condicionada né entrega de certificado esse sorteio da bolsa ao envio da atividade não está condicionado mas a gente recomenda fortemente que vocês tentem fazer vocês estão aqui pra isso né vieram no workshop pra aprender pra avançar um degrau aí nesse né nessa busca pelo conhecimento aí dessa área então tentem fazer mesmo que seja o mood board que com certeza vocês vão ganhar muito com isso né Rafa com certeza eu sempre fui aquele aluno que às vezes eu não perguntava nada pro professor porque ele já respondia tudo né e mas eu fazia uma imagem e queria mostrar pra ele pra ver a opinião tipo eu levava sempre a pastinha de portfólio eu sempre fui esse cara e eu olhava a galera a maioria das pessoas não mostrava nada não perguntava nada do jeito que chegava e ia embora e eu ficava indignado então eu se eu puder passar pra vocês o mínimo de motivação é pra vocês me apresentarem a qualquer coisa sem vergonha vergonha eu acho que a única coisa que tá entre vocês o lado que vai dar certo e o lado que pode dar errado né então não tem que ter vergonha de perguntar nada de apresentar um negócio que vocês podem achar que tá horrível mas não existe existe é etapa que existe é início meio e fim se vocês estão no início aceitem estão no início com humildade que vocês vão evoluir né sem problema nenhum sem desculpa esfarrapada de dizer que não conseguiu porque tava sem tempo em uma hora vocês conseguem sentar selecionar algumas imagens e montar um mood board não precisa ser no photoshop pode ser até print screen de tela colocou ali os thumbnails joga no pinterest monta um board no pinterest monta um board no trelo tem várias formas não precisa ser aquele mood board certinho que nem eu fiz também se achar que não vai dar tempo porque vocês estão enrolados com outras coisas pode fazer no trelo tanto faz interessante é conseguir selecionar imagens que funcionem né pra vocês darem aí um start nessa nessa etapa aí de construção de imagem tá Rafa algumas pessoas ainda perguntando aqui então gente essa atividade vocês vão precisar enviar na quinta só tá bom normalmente a gente só dá as instruções na quarta o Rafa já quis adiantar esse processo pra vocês já irem pesquisando entre hoje e amanhã tá bom mas vocês só vão enviar pra gente na quinta então como vai funcionar amanhã eu vou postar um link aqui no chat e é nesse link que vocês vão preencher os dados pra emissão de certificado pra concorrer a bolsa e pra enviar a atividade tá bom tudo junto Rafa ele perguntou tem algum tema ou só precisa ser um cenário com as imagens do Pexels vamos repassar mais uma vez rapidamente o tema da atividade o tema é cidade costeira é a minha proposta ali do do Pexels se deixar aberto demais vai a gente vai acabar dispersando muito não vai ter como comparar por exemplo resultados diferentes dentro do mesmo tema por isso que eu acho importante é colocar vocês num espaço de simulação de job como se eu fosse o cliente vocês tem que fazer o que eu quero pelo menos dessa vez eu vou fazer o lado inverso da situação então se vocês não fizerem uma cidade costeira vocês não vão receber se não vão ser aprovados pro trabalho então quem chegar mais próximo numa cidade costeira bacana tudo bem que eu não disse se é uma cidade costeira de 1570 na Europa na Escócia podia ter ido um pouco além tem que ser simular ali enfim uma cena de guerra de invasão de Napoleão não sei aonde enfim eu podia ter pirado na maionese um pouco mais mas de início pra não espantar vocês eu quis dizer só cidade costeira vocês podem botar uma vista aérea vocês podem fazer uma vista mais de baixo como eu fiz ali o ideal é que não tenha pessoas que tenha só cenário e que vocês consigam criar uma combinação de mais de duas imagens pelo menos um primeiro plano que seja interessante com uma composição bonita uma luz bonita e um fundo que tenha mar com montanhas e um céu bacana se vocês conseguirem combinar pelo menos essas três três partes trocar o céu compor um segundo plano de montanha com com mar e um primeiro plano que seria talvez um terreno pra estar chegando alguém ali pra olhar a nossa paisagem então seria mais ou menos essa seria exatamente essa o meu resultado ideal como como blocagem e o mood board seria pra ajudar vocês a visualizar isso antes de ter que botar a mão na massa o mood board vocês já estão lá fazendo sem ter que botar a mão na massa essa que é a ideia tentar visualizar antes de fazer sim Rafa algum formato específico pra eles mandarem pode ser 16 por 9 16 por 9 full HD 2560 por 1440 full HD já dá pra ver já dá pra ver o resultado legal não precisa mandar PSD manda JPEG em 1920 por 1080 o resultado final mood board mesma coisa importante é ver se as fotos estão encaixando bem umas com as outras então JPEG gente não precisa ser o PSD que é o arquivo do Photoshop beleza bom gente muitas pessoas ainda aqui com algumas dúvidas então Rafa queria agradecer demais sua presença foi muito legal aqui o que a gente já conseguiu ver até agora e tenho certeza que até quinta nossa senhora vai ser bom demais a conta show de bola eu que agradeço que bom que estão todos aí eu gostaria de conseguir responder tudo mas não se preocupem que se não der pra responder antes ou durante o workshop vocês podem entrar em contato comigo que eu respondo depois mas tentem chegar numa conclusão enquanto estamos aqui tá bom obrigado de novo Fernanda imagina eu vou vejo vocês amanhã isso gente o Rafa vai nos deixar agora eu vou ficar um pouco mais com vocês aqui vou repassar todas essas informações tá bom dar mais alguns recadinhos aqui então fiquem aqui comigo ele vai ele tá saindo mas amanhã ele tá de volta com a gente Rafa tem uma última pergunta aqui eu não sei se ela é referente pertinente a atividade então eu vou fazer também gostaria de saber o tamanho do canvas é pertinente nossa vai que é sim é a resolução da imagem aqui são aqueles números que você falou 1920x1080 é por exemplo essa minha imagem aqui tem 10.000 pixels mas não precisa podia estar assim olha só podia estar ah eu não tô compartilhando tela pode ser Full HD pode ser 1920x1080 porque aí qualquer um consegue fazer em qualquer computador eu não tô avaliando aqui refinamento máscara se vai estar perfeito é uma blocagem inicial que eu gostaria de ver então proporção 16x9 resolução que seria de um monitor Full HD tá ótimo beleza tá bom Rafa então gente fiquem aqui comigo ainda o Rafa tá indo mas eu ainda vou repassar tudo com vocês Rafa muito obrigado bom gente satisfação muito prazer obrigado de novo Fernanda obrigado a você até amanhã até amanhã tchau tchau bom gente então vamos lá aulão hein demais bom deixa então repassar aqui as informações com vocês eu vou compartilhar minha tela de novo então vamos lá bom então sobre o certificado de participação gente amanhã vou falar bem devagarinho aqui pra vocês entenderem amanhã eu vou colocar um chat do link esse chat vai servir pra três coisas ele vai servir esse link vai servir pra três coisas ele vai servir pra vocês colocarem os dados do certificado de participação pra todos os dias então vocês não precisam preencher a cada dia tá pra falar que vocês estavam vocês vão preencher só esse link de quarta pra quinta e a gente já vai considerar que vocês estavam aqui nos três dias até mesmo porque se você não puder ver um ou outro dia você pode rever a aula no YouTube então por exemplo quem não veio hoje e quiser só vir amanhã pode vir porque pode ver a aula de hoje ao longo do dia de amanhã tá então é um link que a gente vai colocar no chat amanhã vocês vão preencher com os dados pra emissão do certificado em quanto tempo esse certificado chega pra vocês em até dez dias úteis então até o dia 29 de julho no endereço de e-mail que vocês vão colocar no formulário isso tudo eu vou explicar de novo amanhã tá bom nesse mesmo link com esses mesmos dados a gente vai fazer você vai concorrer à bolsa de estudos tá no curso de match painting da EBAC e nesse com esse mesmo link vocês vão enviar a atividade que o Rafael pediu pra atividade no link eu vou colocar escrito certinho todas as instruções tá mas como ele já pediu pra vocês começarem a pesquisar hoje é legal também que vocês ganham tempo conseguem pesquisar um pouquinho mais então eu vou repassar aqui se alguém quiser complementar alguma coisa na chat fica à vontade o que que ele quer ele quer uma imagem de uma cidade costeira então ele quer mar na cidade nessa nessa imagem então ele falou que o ideal seria vocês mexerem ali combinarem pelo menos duas imagens então duas ou mais imagens pra vocês combinarem ali e aí ele quer que vocês então tentem trocar o céu mexer no céu colocar um mar ali mar e montanha fazer essa combinação de mar e montanha e de preferência um plano aqui um pouco mais próximo igual tinha na referência dele onde por exemplo alguém viria aqui pra olhar essa paisagem tá então ele falou que se pudesse fazer isso seria legal onde que você sem pessoas tá não colocar pessoas na imagem onde vocês vão fazer isso vocês podem fazer no photoshop quem não tem photoshop instalado pode usar a versão teste versão trial se você não tem tempo de fazer nada disso mas você quer tentar quer exercitar aí esse lado criativo ele falou que ele vai ficar muito feliz já se vocês mandarem um mood board quem não pegou aqui depois assiste a gravação pra ver o exemplo que ele deu mas é basicamente uma combinação de imagens de referência que você vai fazer um quadro de imagens de referência então você vai pegar ali a imagem que você usaria pro mar ou a textura que você usaria pra pra mexer ali nas rochas aqui da frente enfim no exemplo dele ali dá pra vocês terem uma ideia legal então dá pra vocês fazer se vocês fizerem um mood board desse ele já vai ficar super feliz ele ele diz que ele consegue analisar um mood board desse e já prever ali o que não daria muito certo e tal tá bom então sobre o link é isso mas eu tô por aqui com vocês e podem me mandar mais dúvidas aqui se vocês tiverem tá então sobre a bolsa de estudos o resultado vai sair na sexta-feira aqui né já tinha falado aqui os vídeos não estão disponíveis o resultado da bolsa vai sair na sexta-feira e eu falei pra vocês clicarem no botão hoje porque vocês tem desconto especial pra fazer o curso de MedPainting podem clicar no botão tranquilos vocês não vão se matricular automaticamente no curso então você ainda só vai iniciar uma conversa com o EBAC preenchendo cadastrinha e você ainda vai ter oportunidade tá de tirar suas dúvidas e até de falar pra pessoa do EBAC que você tá esperando o resultado da bolsa sair tá bom e aí você pode tomar essa decisão tranquilo nos próximos dias o que você precisa é atestar que você estava aqui no evento e que você precisa que você tem direito a esse desconto de 60% no curso e todas aquelas outras coisas que eu falei que teríamos junto tá eu vou colocar aqui pra vocês de novo no chat então o link onde as três lives onde vão cair as três lives de uma vez as três aulas do workshop tá bom vou colocar aqui Jorge perguntou a bolsa é só para o curso de MedPainting a bolsa de a bolsa só desculpa Jorge a bolsa é a gente vai sortear uma bolsa pelo workshop todo como o assunto principal aqui do workshop era o MedPainting a bolsa é para o curso do MedPainting tá bom o desconto a cada dia do workshop a gente vai oferecer um desconto especial para um curso diferente então amanhã é outro curso e quinta é outro curso tá bom e aí vocês podem clicar no botão todos os dias para garantir desconto e pensar com calma tá Malcom perguntou será um concurso como um tipo de critério ou um sorteio não é um sorteio tá Malcom a gente leva várias coisas aqui em consideração então participação envio da atividade não seja para requisito mas a gente leva em consideração e tem uma última pergunta ali no formulário que vocês precisam caprichar ali que é por que que vocês merecem essa bolsa por que que essa bolsa deve ir para você então se dedica ali para responder aquela pergunta para a gente conhecer um pouco mais da sua história e aí é uma combinação de desses vários fatores para a gente decidir para quem que vai a bolsa tá bom é um sorteio ou uma competição de match não não é competição não tá bom Rafael e professor nesse curso a Rafael é professor nesse curso não é um outro Rafael que é professor o Rafael Falcone não infelizmente ainda quem sabe um dia mas os dois professores aqui o Luiz Dourado e o Rafael Casagrande são super feras também são da O2POS então com certeza vocês vão aprender demais no nosso curso também deixa eu ver o Rafael já ah legal o Rafael já foi dando detalhes aqui no chat para vocês enquanto eu estou mostrando os meus slides eu não consigo ver gente o Rafael foi dando aqui o vídeo vai ficar disponível no YouTube sim eu coloquei aqui né Clayson né que mandou coloquei o link aqui legal amanhã a gente pergunta Ricardo amanhã a gente pode perguntar para o Rafael também essas coisas todas dos softwares tá bom geralmente uma pergunta que a gente sabe que rola bastante Vitor amanhã é para entregar a blocagem não é na quinta-feira até as 16 horas da quinta-feira que vocês vão enviar para a gente mas pode deixar que amanhã eu vou repassar todas essas instruções tá bom bom vamos lá que eu ainda tenho mais recado amanhã deve ter a mesma duração sim Vitor geralmente é mais assim das sete às nove nove e quinze tá bom a gente acabou passando um pouquinho hoje ainda porque a gente teve aquele problema no começo com o chat deu um tempinho aqui para a gente tentar descobrir e peço até desculpas para vocês tá por aquele começo um pouquinho conturbado que a gente teve aqui mas ainda bem que deu certo essa alternativa do YouTube aqui vou colocar novamente todos os links aqui para vocês então os links onde vão cair as lives o link do desconto do desconto para o nosso curso para vocês clicarem e fazerem esse cadastrinho os links onde vocês podem achar as referências tá das imagens do que o Rafael colocou e Pexels vamos ver se vocês conseguem acessar tudinho aí põe bolsa para o curso de concept art o Rodrigo falou então quando a gente fizer um workshop de concept art com certeza haverá bom gente eu quero deixar vocês vou mostrar uma coisinha aqui para vocês e vou deixar o próprio Luiz Dourado e o Rafael Casa Grande contarem aqui um pouquinho para vocês do nosso curso tá vou compartilhar aqui com vocês um teaser peraí ai soltei sem querer um teaser do nosso curso então eles já vão eles mesmos já contam para vocês certinho vocês vão saber um pouquinho mais tudo que você assiste hoje sejam séries filmes publicidades passam por uma equipe de pós-produção hoje em dia não existem grandes produções sem um profissional de match painting era dificilmente uma pessoa fazer um match painting em casa hoje em dia é acessível se ele tiver com um notebook bom num restaurante ele pode fazer um match painting e cada vez mais precisamos de profissionais capacitados por isso esse curso é bem importante para você eu sou o Rafael Casagrande eu sou o Luiz Dourado somos os professores de match painting para cinema games e publicidade na EBAC eu sou coordenador do departamento de arte aqui da O2POS que é a casa de finalização e VFX da O2Filmes e eu sou compositor digital o profissional de match painting é um profissional que agrega muito para a qualidade estética de um filme de executar tarefas que parecem surreais só com o uso de um computador seja uma cena épica onde você tem que ter uma cidade futurista ou uma montanha atrás do protagonista ou uma cena onde você tem que ter dragões voando montanhas e castelos tudo isso faz parte do match painting durante o curso você vai desenvolver dois projetos de match painting esse curso foi pensado para você que quer criar cenários incríveis com pintura digital fotobashing em integração e se você for um artista visual que quer ampliar seu conhecimento este curso também é para você hoje em dia o artista digital ele precisa de poucas ferramentas de hardware nas nossas aulas você vai aprender a mexer com as ferramentas Adobe Photoshop Blender e Nuke que é a ferramenta padrão da indústria de audiovisual atual te vejo no nosso curso online eba e aí gente demais né opa vamos ver os comentários aqui peraí tá gente quando eu tô lá eu não consigo ver os comentários deixa eu dar só uma olhadinha rapidinho tranquilo obrigado foi ótimo ele ficou a gente passa quem era o outro artista que é daltônico ah Jorge amanhã ele passa aqui pra você tá se ele já tiver saído amanhã ele passa aqui ah é mas ele tinha falado pra você entrar em contato com ele então faz isso que o Cleiton falou manda um direct pra ele no Instagram eu vou me indicar o computador pro curso Guilherme eu vou dar uma olhada tá nessa sua pergunta aqui eu te respondo vou dar uma olhada no nosso site se tem alguma recomendação mas você viu que eles comentam no vídeo os sites que os programas que vão usar né aí eu não sei se rola bem no iPad mas eu vou ver se eu acho aqui qual é o link do sorteio da bolsa a gente vai colocar no site no chat aqui só amanhã tá Carlos no fim da aula de amanhã eu coloco aqui eu vou pagar quanto pelo curso bom deixa eu voltar pros meus slides aqui rapidinho pra terminar aqui deixa eu falar pra vocês então gente é isso aqui ó esse é o o valor do curso era 3.650 quem tá participando do evento aqui pode levar esse curso com 60% de desconto então por 12 parcelas de 121 reais um curso que você que vai ter duração validade aí pra você por dois anos você pode fazer no seu tempo porque são todas as aulas as videoaulas gravadas e você tem tutores na atividade de cada módulo te dando feedback das suas atividades então não é simplesmente um curso que você vai lá e ninguém vai te dar feedback de nada que você fez você vai assistir e ninguém vai te dar feedback não é isso tá aqui os nossos tutores vão dar esse feedback pra vocês pra quem não sabe gente toda semana a gente realiza aqui eventos como este tá gratuitos quando é o workshop quando ele chama o workshop tem certificado de participação e tem essa questão de concorrer a uma bolsa quando são webinars mais pontuais por exemplo maratona ou um encontro um dicas de carreira não tem certificado e não tem a bolsa mas mesmo assim tem sempre aqui convidados fera do mercado vindo aqui trazer esse conhecimento pra vocês tá podendo tirar suas dúvidas e aí durante cada evento a gente oferta um desconto especial em um curso que seja relacionado a esse conteúdo trazido pelo convidado assim a gente já te indica aí um possível caminho tá pra vocês ingressarem na área ou reciclarem seus conhecimentos se vocês já trabalharem na área tá bom nossos cursos são super práticos e perfeitos pra colocar vocês no mercado já com algum trabalho no portfólio tá bom então é isso 60% de desconto quem se matricular no curso leva ainda sem custo um curso adicional um curso online do photoshop zero pro e uma licença de um ano do nuke do software que o rafael casa grande falou acabou de falar aqui no teaser do nosso curso e um mês de curso de inglês na efe english live tá gente então vou colocar de novo daqui a pouco aqui saindo aqui da minha compartilhamento de tela eu já coloco pra vocês o link do desconto uma última vez aqui hoje vou deixar com vocês aqui nossos canais de comunicação tá entrem em contato com a gente se vocês tiverem qualquer dúvida sobre cursos ou eventos podem entrar em contato com a gente tá bom e não se esqueçam que eu tinha falado antes quem acompanhar os três dias aqui de workshop vai ganhar um presentinho especial na quinta-feira tá bom bom deixa eu colocar uma última vez aqui então quem né ficou aqui o tempo todo sabe que a gente não conseguiu responder a todas as dúvidas hoje aqui peço até desculpas por isso e amanhã gente eu vou compilar essas perguntas que não foram respondidas aqui e ver se o Rafael consegue responder tudo amanhã tá bom gente deixa eu dar mais uma olhada aqui nos comentários se tem mais alguma dúvida fui abrir não tá funcionando não tá funcionando o tem algum link da bolsa não isso eu já falei né Carlos que o link eu vou colocar amanhã no curso vai ter 3D o Jorge falou sim vai ter 3D queria que ele abordasse a questão da pintura digital então pintura digital ele vai focar amanhã viu Rodrigo ele tava preparado aqui pra focar mais na pintura digital amanhã isso queria além do Photoshop do nosso curso vai trabalhar com Blender e Nook também Daniel parabéns pela qualidade da live que bom que gostou ah gente quanto as imagens do Pexels que o Rafael falou ele falou que não precisa usar aquelas ele mandou pra ajudar ele compartilhou pra ajudar já algumas referências mas não precisa usar aquela eu vou colocar a última vez eu coloquei os links separar juntos será que foi por isso que não abriu eu vou colocar eles separados um de cada vez vejam se vocês conseguem abrir agora vai que eles não ficaram clicáveis né quando eu mandei tudo junto então tô mandando separadinho aqui também vamos ver os três três links do Pexels abriram eba não sei quanto tempo vou demorar pra achar qual a carga horária do curso são mais de vinte horas viu Luiz Henrique vinte horas de aulas gravadas e aí depois mais as suas atividades e feedback o desconto do curso dura até o terceiro dia Guilherme dura mas a questão é que você tem que clicar nele hoje porque o link o link propriamente já expira então o que você tem que fazer é clicar no link hoje preencher aquele cadastrinho que tem lá e aí você já automaticamente já atesta ali que você tava aqui no evento e que o link é válido pra você então você pode fazer isso e decidir na quinta ou na sexta até depois que sair o resultado da bolsa tá bom? tranquilo o que você precisa é clicar hoje preencher aquele cadastrinho pequenininho que pede ali na página isso Rafael escreveu mais que vai falar mais de desenho e pintura digital amanhã maravilha deixa eu testar mais alguma gostou da aula obrigada foi uma live excelente que bom gente vamos ver Rafael vocês são demais ah Rafael você que é tá louco show ao longo do workshop vai ser explicado o concurso pra bolsa então Henrique eu já tinha explicado talvez você não tava aqui né então é o seguinte amanhã eu vou colocar um link aqui no chat tá e vocês vão preencher esse link tanto pra ganhar certificado de participação quanto pra mandar a atividade que o Rafael solicitou quanto pra concorrer à bolsa não é um sorteio da bolsa tá então como vocês concorrem à bolsa participando então a gente vê que vocês estão com uma participação legal com a gente aqui tentando enviar tentando realizar essa atividade então mandando alguma coisa o Rafael já simplificou bastante a atividade sabendo que as pessoas tem questões de tempo então ele simplificou bastante então a gente recomenda que vocês tentem coletem essas referências que ele pediu montem aquele mood board isso conta e no formulário também vai ter uma pergunta de porque você merece a bolsa então capricha nessa resposta também tá bom Kimberly obrigada Fernanda adorei que bom gente bom então eu acho que é isso então eu tô aqui com as perguntas tá compiladas e eu vou juntar passar isso pro Rafa pra gente ver se consegue responder tudo amanhã tá bom gente muito feliz que vocês gostaram quero agradecer mais uma vez a presença de todos aqui todo esse tempo com a gente Jorge eu imaginei que seu nome não é Jorge Amado viu ah Jorge Armado olha só eu tinha pensando que era Jorge Amado eu pensei que não fosse tá mas eu tava te chamando de Jorge pra vocês saber que eu tava fora com você e gente então é isso muito obrigada tá eu tinha ouvido outra explicação mas não tinha entendido obrigado pela imagina Henrique tudo certo Rafael guardo todos vocês amanhã eu tô deixando melhor pro final ai 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 sabemos que funcionou sabemos que funcionou porque recebemos mensagem da IBAC no whatsapp a questão do link Daniel provavelmente você já recebeu então eu acho que pode ser tanto uma mensagem no whatsapp quanto um e-mail mas se você já recebeu ótimo se por acaso você tiver um problema me avisa aqui amanhã tá bom mas deve ser isso mesmo foi uma focura até amanhã isso aí gente amanhã tem mais e quinta também tem muito mais tá bom gente muito obrigada a todos por estarem aqui com a gente todo esse tempo espero que amanhã o nosso chat lá esteja resolvido também porque lá eu também consigo organizar as perguntas mais fácil a gente tem uma pergunta uma ferramenta para organizar perguntas aqui é um pouquinho mais complicadinho que eu tenho que ficar resgatando as perguntas aqui antes delas sumirem da tela pra mim tá então desculpa um pouquinho aqui qualquer coisa nesse timing também tá bom bom gente acho que eu vou então acho que acabaram as dúvidas por hora Rafa já que você tá aí ainda também muito obrigada mais uma vez fechou de bola tchau gente vou encerrar hoje então então